Bom dia a todas e a todos, com grande alegria que nós começamos hoje o segundo ciclo de conversações cosmopolíticas, cujo tema é animalismos. Antes de darmos estejo à apresentação das nossas convidadas e convidados e a leitura dos textos poéticos de Lilá e de Florian, eu gostaria apenas de explicar um pouquinho o que é esse projeto, Curmo Políticas. Se trata de uma intervenção artística e intelectual que surgiu em decorrência desse momento que nós estamos vivendo de confinamento e que veio um pouco para tentar, em certa medida, ultrapassar, mas também misturar as fronteiras entre o mundo acadêmico e não acadêmico. E mais especialmente hoje, neste ciclo animalismos, que é o segundo, a gente teve um primeiro ciclo que foi o Revoltas, que aconteceu em dezembro do ano passado. Neste ciclo, nós damos ensejo a conversas que pretendem problematizar as relações que nós entretemos com a nossa própria animalidade e com os outros animais. Então, nós pensamos mais precisamente nos vínculos afetivos que nos aproximam dos outros animais e que nos permitem afirmar nossa própria ambivalência, já que somos, ao mesmo tempo, animais e humanos ou animais humanos. Então, aqui, entre estes recortes artísticos, filosóficos e literários que atravessam o mundo, colocaremos em questão a relação entre animalidade e feminilidade, animalidade e existência, animalidade e experiência, animalidade e amor, animalidade e razão, animalidade e cosmopolitismo. Partindo desta base insólita, cujo fundamento é puramente prático, nós abrimos nosso ciclo com o respiro literário de Florian Rosi, que é escritora francês, Lila Bass, que é escritora e socióloga, e Nathalie Géorges, que é diretora de uma editora animalista chamada Animal de Boa. Então, Lila, eu não sei se você quiser me apresentar também, e depois eu vou passar ao Boa. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Nós somos muito felizes e muito feliz hoje de você acolhar no nosso novo ciclo de conférences de Cosmopolitique. Cosmopolitique é um projeto artístico e intelectual. O começo, a ideia foi de fazer um rede de solidariedade, para pensar de nouvelles modalidades de intervenção artistica e intelectual, para reconstruir um mundo que faz face hoje à sua finitude, e para então rebâtir des lugares, des terres d'asile, e reconstruir sobre as ruas de um mundo do qual nós devemos hoje, do qual nós devemos fazer um deuil. Mais mais já podemos fazer um ciclo YEAHI COULD de revolte e de revolução. E agora nós temos um ciclo de pobreza вроде animalismo, em conta do qual vamos receber as escrivas, os artistas curético, de maneira geral, dos filosóficos e, para problemática principais, a questão dos liens obtenidos com os outros animais, que sejam os liens afectivos, cognitivos, os liens que nós entretenemos com os outros animais, mas também como nós pensamos nossa própria animalidade e como nós pensamos essa ambivalência entre o fato de ser um animal nos mesmos e também de ser um animais humanos. Nós vamos interroger mais específicamente o rapport entre animalidade e feminidade, animalidade e existência, animalidade e experiência, animalidade e amor, animalidade e raison e, finalmente, animalidade e cosmopolitas. E então, hoje, nós vamos ouvir um ciclo com Nathalie Jorge, que é editrice aos éditions Animal Debout, Florian Horazi, que écrivain, que a publié La Meute en 2020 aos éditions Animal Debout, e moi-même, écrivaine e sociologue, que a publié La Sentence aos éditions Animal Debout. Hugo, se quiser apresentar em inglês, e depois a gente fala que os textos estão no chat, beleza? So, hoje, nós começamos o segundo ciclo de cosmopolítica conferência sobre o tema de animalismo. Em geral, nossas conversas aim para problematizar o relacionamento com o nosso próprio animalidade e outros animais. Nós pensamos, mais precisamente, de os emocionais que nos trazem mais perto de outros animais e que nos permitimos afirmar a nossa ambivalência, pois nós somos ambos animais e humanos ou animal-humans. Aqui, em este espaço, entre os cortes e cruzes, entre os cortes e cruzes, e nós vamos questionar o relacionamento entre animais e femininidade, animais e existência, animais e experiência, animais e amor, animais e reason, animais e cosmopolítica. starting from this unusual basis, of which the foundation is purely practical, we open our cycle with a literal Greek breath of, and I'm sorry to completely mispronounce your names, Florian Eurasi, he's a writer, he hails from France, Lila Ba, she's a writer and sociologist, from the Ecole des Autos etudes en Sciences Sociales, Nathalie Giorgia, she's a publisher in the Animal Publishing House Debut, I think those are the names, and where they come from, what they do, and that's it. Então, a gente vai, lógico, apresentar mais precisamente cada um e cada uma, à medida em que as pessoas forem expondo, né, seus textos, e para aqueles, né, para os nossos colegas latino-americanos, nós temos as traduções aqui no chat dos textos em português, português, então, para aqueles que entendem espanhol e português, nós pedimos que acompanhem em português pelos links, né, então a gente disponibilizou o texto do Florian e o texto da Lila em português, é só clicar no link que vocês já vão abrir a página. Além disso, a gente tem aqui as versões que foram feitas muito rapidamente dos textos em inglês, caso alguém prefira acompanhar em inglês também, mas a gente já adianta que foram traduções do Google Tradutor, a gente não teve tempo de fato de mexer nelas e a Nathalie, ela vai falar mais abertamente, mas a gente vai traduzir tudo para o português também para que fique claro. Eu vim de explicar que as traduções de seus textos, Lila e Florian, elas são lá, dispostas no chat, que elas são, em fato, dispostas no nosso site e que Nathalie vai falar livremente, mas que nós vamos traduzir em português. Então, nós começamos com a Nathalie para apresentar o projeto de Aníbal Debout e um projeto muito interessante, ele é uma edição animalista, podemos dizer, e eu apresentaria mais precisamente Nathalie, eu acho que ela vai apresentar talvez em francês, e eu apresentaria em português. É bom, Lila? Sim, espera, eu preciso que eu encontro, em fato. Me desculpe. Se você quiser. Você pode começar em português, como assim. Se você quiser, eu posso te enviar. Eu vou o encontrar, mas simplesmente você pode começar esperando o tempo que eu o encontro. Ok, ok, parfait. Então, a Nathalie é fundadora da editora Animal Debout, é historiadora da arte formada em filosofia e estudos animais, é editora, ela busca mostrar, ler e ouvir as produções de autoras e autores, de artistas, de pesquisadoras e pesquisadores que se aventuram nas pistas animalistas, a linha artística que ela sustenta, questiona as relações antropozoológicas, sejam estas postas em jogo sob terrenos geográficos concretos, entre o selvagem e o doméstico, ou sejam elas exercidas nas dobras da linguagem e do inconsciente, por meio de metáforas, comparações e outras formas projetivas para definir e ou questionar identidades. Je pense que Hugo peut la présenter en anglais e après l'isla en français. Ok? Ok, so, Nathalie Nathalie Giorga, she's the founder of the Animal Publisher Animal Debout, Nathalie Giorga is an art historian trained in philosophy and animal studies. she's an editor, she seeks to show, read and listen to the productions of authors, artists, researchers who venture on animalistic tracks. The artistic line she supports questions anthropozoological relations, be these put into play under concrete geographical terrains between the wild and the domestic or be they exercised in the folds of language and the unconscious through metaphors, comparisons and other projective forms to define and or question identities. Fondatrice de la maison d'édition Animal Debout, Nathalie Giorga est historienne de l'art, diplômée en philosophie et en études animales. Éditrice, elle cherche à donner à voir, à lire et à entendre des productions d'auteurs et d'autrices, d'artistes, de chercheurs et de chercheuses qui s'aventurent sur les pistes animales. La ligne artistique qu'elle soutient questionne les relations anthropo-zoologiques, que celles-ci soient mises en jeu sur les terrains de géographie concrète, quelque part entre le sauvage et le domestique ou qu'elles s'exercent dans les plis du langage et de l'inconscient usant de métaphores, de comparaisons et autres outils projectifs pour définir et ou questionner des identités. Merci Nathalie, merci Lila, merci Hugo pour les traductions. Nathalie, si tu veux, tu peux commencer. C'est ça pour moi. Déjà, un très grand merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur et un très grand plaisir de prendre part à ces discussions, à ces cycles de conférences cosmopolites. Donc, c'est vraiment un grand merci que je fais à Cassiana et à Lila. C'est une belle opportunité pour moi de dialoguer avec des personnes intéressées sur les relations anthropozoologiques. Ce que je vous propose, c'est une présentation en deux temps. Je vous présenterai d'abord le travail éditorial d'Animal Debout et puis, je vous présenterai le projet plus global qu'il y a derrière puisque Animal Debout, il faut me dire si je parle trop vite aussi par rapport à la traduction. OK. Voilà. Animal Debout, c'est un projet que moi, j'ai pensé dès le départ. Il a été fondé en 2018 comme un projet pluridisciplinaire avec une première partie et des premières réalisations qui vont plus concerner la littérature mais qui vont... Un projet qui va s'inscrire à travers différentes réalisations à la fois artistiques, de recherches et puis, voilà, un projet un peu expérimental en tout cas, un outil, un outil de recherche et de questionnement. Voilà, donc, la thématique principale comme le nom l'indique fortement, ce sont les relations anthropozoologiques. En anglais, on pourrait dire standing animal. Je me suis dit ça, Animal Debout. Voilà. Et en fait, ce qui m'a conduit à formuler ce projet, c'est déjà un fort intérêt porté de ma part à la condition animale et puis le constat que le recours à l'animalité est constant dans toute l'histoire de l'humanité et que ça se matérialise par des images, des mots, des réflexions philosophiques qui sans cesse, en fait, mettent soit sur le devant de la scène ou un peu en coulisses la question de l'animal. Donc, j'avais la volonté de développer un projet éditorial et je me suis dit voilà, c'est une thématique qui moi m'intéresse très fortement donc je vais essayer de la formuler et de la proposer à la réflexion d'auteurs et de créateurs et de penseurs. Voilà. En ce sens que cette question pour moi, c'est une question identitaire aussi, une tentative de formuler du sens et que ce recours est un fort indice justement à ce qui a été dénié pendant très longtemps mais qui est de plus en plus reconnu c'est-à-dire l'animalité de l'homme voilà qui est aujourd'hui est quand même accepté pas complètement généralisé comme idée mais en tout cas qui de plus en plus a une audience et qui passe dans le mot et dans les vocabulaires animaux humains c'est maintenant quand même quelque chose qu'on dit de plus en plus l'animal humain et les autres animaux voilà ce qui peut encore faire tiquer beaucoup de gens mais en tout cas c'est un objet pensable aujourd'hui à mon sens là où ça l'était beaucoup moins il y a peut-être même 30 ans quoi voilà le point de départ alors le premier projet donc d'animal debout c'est un projet éditorial qui se concentre pour le moment sur une collection que j'ai intitulée fabuleux zoopuscule j'ai quelques petits ouvrages avec moi je vous les montrerai mais en tout cas voilà pour l'instant il y a 7 titres comme ça alors fabuleux zoopuscule le titre déjà dit beaucoup de choses zoopuscule c'est un jeu de mots sur le mot opuscule en français qui désigne un texte court un petit ouvrage et je mets dedans le mot zo pour désigner que le sujet va être l'animalité et fabuleux ça vient de fable c'est l'histoire en fait voilà des textes qui vont nous raconter des histoires d'animaux qu'ils soient humains ou non humains chaque texte en fait qui a été édité est venu répondre à un appel à texte thématique même si tous les textes d'ailleurs qu'on a édités n'ont pas été écrits spécialement pour les thèmes que j'ai proposés en tout cas ils sont venus rencontrer ces thèmes là pour l'instant j'en ai proposé 3 et je vais vous les détailler un petit peu parce que ça vous montrera comment je travaille en fait pour recueillir des textes et pour faire grandir et avancer un peu la problématique d'animal debout le premier appel à texte sa thématique c'était géographie animale au pluriel mon idée derrière c'était d'interroger les territoires de l'animalité de les questionner de manière complète en fait aujourd'hui et c'est d'ailleurs des questions qu'on se pose notamment du fait de la crise sanitaire qu'on vit mondialement actuellement mais où sont les animaux dans quel territoire comment peut-on définir encore le sauvage quand les territoires sauvages sont de plus en plus mis à mal comment définir le domestique il y a un mot que moi j'aime bien qui est le mot en français liminaire c'est un mot qui vient désigner des animaux qui se qui s'approchent de l'homme qui vivent à partir de produits que l'homme fabrique mais qui sont pas domestiqués non plus on peut imaginer les pigeons les oiseaux qui vivent à proximité en tout cas je voulais questionner un peu ça et puis aussi la géographie plus mentale en fait de l'animité où se cachent les animaux dans quels espaces qu'ils soient aussi celui du langage par exemple de l'imaginaire de la métaphore etc voilà je proposais ça de manière très libre et sont venus répondre un certain nombre d'auteurs aujourd'hui en tout on a dû recueillir à peu près 300 textes sur l'ensemble des appels à texte donc c'est assez intéressant je parlerai rapidement en fait de deux textes qui ont été édités vis-à-vis de cette première thématique un premier texte qui s'est intitulé les eaux croupies je vous montre le petit ouvrage ce qui m'intéressait en fait c'est le registre d'écriture qui a été utilisé par l'auteur qui s'appelle Richard Thursey et qui est proche du Haku par moments et donc je vous montre je ne sais pas si vous allez voir grand chose mais en tout cas ce qui m'intéressait c'est que la structure de son texte était en elle-même une expérimentation possible visuelle et que un peu à l'instar du Haku Richard vient capter des impressions des sensations il suit un animal à ras de marécage et il va retranscrire quelque chose d'assez sauvage en tout cas qui va se passer à ras de maré en fait voilà le deuxième texte qu'on a édité par rapport à cette thématique des géographies animales alors dans sa structure il n'est pas du tout pareil il est très dense il est c'est un c'est une histoire avec beaucoup beaucoup de mots et de de poésie il s'appelle La Hure d'Elisabeth Bouchot et très rapidement je le résumerai ainsi il raconte l'histoire d'un adolescent d'une quinzaine d'années à la fin du Moyen-Âge début de la Renaissance un adolescent différent qui vit dans une famille bourgeoise bien éduquée si on peut dire assez riche avec des domestiques et lui fait un peu tâche si je peux dire dans ce décor il est qualifié d'étrange par son père et en fait on pourrait le qualifier si on prenait le vocabulaire justement de la civilisation entre guillemets d'autiste c'est à dire qu'il ne parle pratiquement pas il s'éveille au langage au milieu d'une chasse en forêt et en fait pourtant l'histoire va être racontée de son point de vue avec un grand renfort de métaphores poétiques et d'un appel à la cosmologie et en fait c'est assez intéressant de voir ce dualisme entre d'un côté la prétendue civilisation et de l'autre en fait ce vocabulaire et ce discours intérieur qui est très puissant qui est très lié aux forces de la nature et qui est très lié au mythe aussi c'est ce personnage François s'éveille au milieu de la forêt et va rencontrer d'autres êtres que des êtres humains et s'unir à eux donc voilà c'est ça qui était assez intéressant de manière très duelle entre d'un côté l'intérieur de la maison qui est censé détenir l'humain on va dire la civilisation caractériser l'humanité et d'un autre côté l'extérieur qui est un déploiement de sensualité et de sensorialité voilà donc ça c'était assez intéressant le deuxième appel à texte que j'ai la deuxième thématique que j'ai proposée c'était un jeu de mots encore j'aime bien les jeux de mots il faut croire c'était formulé ainsi bipède or not bipède en fait l'idée c'était de questionner la morphologie en quoi la forme du corps a évidemment une incidence en fait sur l'expérience qu'on a du monde et ça moi personnellement ça participe de mon émerveillement de me dire qu'il y a d'autres façons d'être au monde que la façon d'être proprement humaine et que ça ça participe en fait de la curiosité je pense que qu'on a à l'égard des animaux et l'interrogation qu'on a à leur égard et là je m'ai appuyé sur une notion d'éthologie et un des premiers éthologues qui est un biologiste allemand Jacob von Huxul qui en 1934 a fait paraître un ouvrage qui s'appelait monde animaux monde humain et qui a formulé le concept d'Umwelt l'Umwelt c'est c'est un univers en fait c'est dire que chaque créature chaque espèce est un univers en soi que cet univers est déterminé par des sens par la forme du corps justement et par des besoins aussi physiologiques et que par exemple il prend l'exemple d'une chauve-souris et une abeille qui évoluent dans un même espace n'ont pas du tout la même expérience en fait de cet espace là alors est-ce que c'est à conclure qu'il y a une incommunicabilité entre les espèces pas forcément en tout cas il y a des façons d'être au monde très différentes donc voilà je proposais un peu cette avec ce jeu de mots bipède dans notre bipède d'aller un peu interroger le fait que voilà enfin d'interroger un peu le fait que d'avoir des ailes ou deux pattes ou quatre pattes ou mille pattes etc ça amène une expérience de vie différente et le texte qu'on a choisi c'est un texte de science-fiction voilà autant le premier texte de Richard Tercey était vraiment plutôt proche de la poésie pure celui-ci c'est vraiment le registre de la science-fiction et qui a mis en scène une métamorphose à l'instar de Kafka un basculement ontologique en fait un transfert d'or entre un humain et une autre créature et voilà et voilà l'idée c'était d'interroger un petit peu ce que ça amène comme expérience du monde et le troisième appel à texte auquel est venu du coup répondre du coup Lila et Florian aussi et puis un autre auteur la thématique c'était les meutes encore un jeu de mots en deux mots en français les meutes la meute comme la meute de loup par exemple ce groupe animal qui est la meute de loup mais aussi en français ça évoque les meutes comme la révolte en fait le soulèvement quand ça s'écrit en un seul mot donc moi ce qui m'intéressait c'est de mettre en dialogue en fait la question du corps collectif animal et puis les possibilités de soulèvement la colère aussi qu'on peut imaginer dans la meute l'image un peu effrayante qu'on peut avoir d'une meute et voilà donc on pourra après en discuter aussi avec Lila et Florian un troisième texte a été publié à partir de cet appel à texte qui s'appelle Sous-Pollet qui est dans un registre très différent des deux que je viens de citer et qui se positionne en fait de manière très anthropomorphique empathique et anthropomorphique du point de vue d'un bœuf qui serait qui serait issu de l'élevage intensif voilà et il imagine qu'elle pourrait être la colère en fait et le dialogue colérique enfin le monologue intérieur colérique de cet animal qui est absolument contraint et maltraité dans sa nature voilà donc ça c'est le projet éditorial je voudrais continuer sur alors juste dire pour conclure sur cette première partie que les registres d'écriture de tous ces textes sont comme je le disais déjà un peu avant très différents que parfois l'animal est au premier plan comme dans le texte de Robin Gardier Garnier-Véniche sous-Pollet des fois dans le texte de Lila il est il est beaucoup plus on va dire métaphorique mais moi ça intéresse parce que Animal Debout c'est aussi l'animal humain c'est les liens entre les différents animaux et donc j'ai envie de voir où est-ce que ça se glisse dans l'imaginaire des gens et comment comment ce dialogue entre des textes qui ne mettent pas au même niveau justement la question de l'animal peuvent quand même dialoguer voilà alors comme je le disais au tout début Animal Debout au-delà du littéraire c'est aussi un projet que j'imagine plus global et qui part de ce que j'annonçais en première partie de cette idée que d'un côté l'envie d'observer la tentation de comprendre et l'appétit à voir les animaux est quelque chose de très naturel que c'est là depuis le début de l'humanité et donc que c'est quelque chose de riche et de dense et en même temps d'un autre côté le constat que cet appétit-là a parfois généré souvent même généré des choses assez brutalisantes en fait pour les animaux en question des dispositifs d'observation assez brutalisants tels que le zoo par exemple qui a pu être interrogé par des historiens par des anthropologues des sociologues dans ce qui l'emprunte évidemment absolument au colonialisme et voilà dans dans la désindividualisation aussi qu'il met en œuvre pour les animaux qui sont censés être les représentants de leur espèce donc voilà c'est un balancier comme ça entre un élan bien naturel et en même temps avec quelque chose aujourd'hui qui est à réinterroger et c'est une question qui est très débattue aujourd'hui c'est oui la relation de l'humain au non-humain est absolument nécessaire et vital maintenant il était peut-être question de réinterroger ces modes de relation je pense aussi au protocole d'observation scientifique qui bien souvent quand ils vont chercher l'intelligence animale finalement ne cherchent que le reflet de l'humain dans le cobaye quelque part enfin ça c'est une c'est une pensée que j'ai en tout cas on peut on peut faire un petit retour très très loin en arrière en se disant que et ça va appuyer cette idée que évidemment c'est absolument naturel pour l'humain de regarder l'animal l'animal non-humain puisque dès la préhistoire en fait ce qui nous est arrivé de corpus artistiques les premiers corpus artistiques organisés notamment dans les grottes préhistoriques c'était des bestiaires je pense par exemple en Ardèche la grotte Chauvet 35 000 ans en arrière 450 représentations d'animaux et aussi des images qui sont presque du proto-cinéma puisque des chercheurs ont mis à jour le fait que par exemple ces images de lions superposés en fait ils étaient mises en mouvement avec des torches en fait et que ça les mettait comme en course et là je me suis dit alors ok les premiers hommes n'étaient pas seulement des chasseurs-cueilleurs c'était aussi des éthologues en fait ils regardaient les animaux et ils s'inspiraient en fait de leur locomotion voilà ils nous ont transmis ça en fait ce regard là donc aujourd'hui on peut se dire observer oui mais comment comment faire image comment repositionner en fait les animaux non-humains dans des dans des récits dans des images qui ne soient pas désindividualisantes ou qui leur laissent la possibilité de la subjectivité aussi alors moi je me dis que enfin voilà je transmets un peu ici les sources d'inspiration du projet et notamment ce qui m'aide moi à le penser et je me dis que le premier outil en fait dans lequel on peut faire se déplacer un petit peu les choses c'est le langage et là je me suis je me suis beaucoup intéressée à un philosophe dont un outil principal enfin un outil conceptuel est très utilisé aujourd'hui notamment pour tout ce qui est questionnement des minorités dans le féminisme aussi c'est Jacques Derrida et sa et son sa pensée de la déconstruction et qui lui a écrit un ouvrage qui s'appelle notamment l'animal que donc je suis qui est issu de tout un cycle de conférences qu'il a fait à un moment donné et c'est une retranscription il dit par exemple Derrida que dire animal au singulier c'est une aberration quand on veut caractériser en fait quand on veut mettre dans une même catégorie tous les vivants qui ne seraient pas humains on dit animal au singulier il dit pour lui en fait ce singulier est une aberration car il y a tellement de modes d'existence il lui dit de type d'organisation de la vie différente que classer tout ça dans un autre dans un seul mot qui ne serait pas l'humain mais d'un côté il y aurait l'humain et de l'autre côté il y aurait l'animal c'est non seulement une grande violence symbolique mais aussi c'est une très grande stupidité théorique voilà il dit il faut déconstruire ça en fait il n'y a pas un animal il n'y a pas l'animal il y a des animaux voilà moi ça m'a beaucoup parlé en fait cette 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 idée là et ce qui m'a intéressé aussi c'est de constater que le concept de la déconstruction qui est très utilisé aujourd'hui Derrida il l'a il l'a compte à partir de sa lecture de Hegel donc un grand philosophe phénoménologue et ça m'intéresse parce que je me dis que quand on veut regarder les animaux il faut aussi s'appareiller d'outils qui ne soient pas purement comment dire abstraits mais aussi être capable d'observer des phénomènes en fait et du coup je me dis ah oui c'est intéressant justement que ce philosophe là est allé construire ce concept de la déconstruction à partir d'une lecture de la phénoménologie donc voilà pour terminer en fait je dirais qu'au delà des textes que j'édite il s'agit de donner un voie à des expérimentations pluridisciplinaires pour approcher de manière plus riche et plus douce le vivant et je terminerai en citant trois auteurs et autrices qui m'ont particulièrement inspirée en fait et qui sont créateurs de nouveaux outils conceptuels qui visent justement à renouveler nos relations au vivant voilà c'est trois français mais évidemment il y a beaucoup d'autres penseurs artistes et philosophes un peu partout dans le monde et puisque c'est une question qui évidemment fait écrire et réfléchir beaucoup beaucoup actuellement en tous les cas le premier c'est un philosophe un jeune philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot et qui a cette particularité qu'en plus d'être philosophe il est aussi pisteur c'est-à-dire qui passe des nuits par exemple dans la forêt pour pister le loup donc je me dis que là il y a un engagement du corps et que la philosophie n'est pas simplement une affaire de livres elle est aussi une affaire d'expérimentation là c'est le cas avec Baptiste Morisot qui lui en réfléchissant à la question du sauvage aujourd'hui a formulé deux concepts intéressants ou en tout cas il fait basculer des termes déjà existants dans sa réflexion par rapport aux vivants il parle de diplomatie c'est-à-dire et de cohabitation il ne s'agit pas de dire il y a le domestique il y a le sauvage tout le monde est séparé il ne s'agit pas de dire il y a la wilderness à l'américaine absolument magnifique et intouchée tout est mélangé aujourd'hui et que comment on cohabite aujourd'hui il s'agit peut-être de faire preuve de diplomatie parce que que ce soit les humains ou les non-humains il y a des besoins il y a des pratiques et peut-être qu'il faut s'entendre autour de ces pratiques alors je vous ai relevé une citation que j'aime beaucoup il dit on a besoin de diplomates entre hommes et loups littéralement de diplomates garous pour décoder ces mœurs exotiques donc en plus il y a quelque chose d'assez poétique en fait dans sa façon de retranscrire ce qui me fait enchaîner sur le travail d'un écrivain qui s'appelle Jean-Christophe Bailly qui lui aussi se promène beaucoup apparemment en forêt et qui de sa rencontre avec des animaux sauvages a formulé le concept de furtivité c'est-à-dire que l'état d'être et la façon d'apparaître de l'animal sauvage par rapport à l'homme c'est la furtivité et c'est à l'exact opposé de l'animal zoo lui est contraint à la vilité permanente il ne peut pas ne pas être là il ne peut pas se cacher il est comme un tableau en fait que l'homme a envie d'admirer l'animal sauvage peut venir se cacher peut décider d'aller à la rencontre de l'humain mais en tout cas est libre de son choix plus ou moins évidemment tout ceci est à nuancer par rapport à la réalité il va déconstruire aussi l'idée de règne et en amenant la question d'une porosité qu'on va trouver par exemple dans des pratiques telles que l'animisme ou des pensées du monde telles que l'animisme par exemple où en fait il n'y aurait pas d'un côté l'humain et de côté le non-humain il y aurait des possibilités de fusion de rencontres alors il dit il n'y a pas de règne ni de l'homme ni de la bête mais seulement des passages des souverainetés furtives des occasions des fuites en contre voilà moi cette citation elle me faisait penser justement au texte d'Elisabeth Bouchot la hur qui met en scène cette espèce de porosité en fait entre les êtres et je terminerai par une anthropologue qui est aussi plongeuse professionnelle donc encore une fois c'est c'est une chercheuse mais qui qui va essayer de théoriser quelque chose qu'elle met en pratique sur le terrain et elle s'est intéressée notamment aux expériences et aux témoignages de rencontres entre des plongeurs et des orques sauvages et elle a défini un espace-temps spécifique pour qualifier ces moments de rencontres qu'elle appelle l'entre-deux animal ce temps cet espace-temps en fait où chacun est allé à la rencontre de l'autre sur le terrain de l'autre du point de vue humain en essayant de se départir un peu des présupposés des présupposés et et du coup d'y aller avec son corps avec sa sensorialité sa capacité en fait à communiquer de manière non-verbale voilà en gros un peu brosser le projet animal debout et puis voilà non oui voilà voilà excusez-moi j'ai eu une petite interruption merci nathalie voilà vraiment c'est c'est vraiment intéressant c'est c'est émouvant en même temps je suis vraiment heureuse de faire connaissance de ces projets parce que nous avons besoin de commencer à ouvrir les schémas dans ces champs intellectuels et même artistiques pour travailler effectivement avec la subjectivité des animaux les subjectivités des animaux donc c'est c'est vraiment touchant il est là je ne sais pas si tu veux traduire très rapidement peut-être en anglais je ne sais pas si tu veux sinon je peux traduire en portugais pour simplement expliquer à nos invités quelle est l'idée générale d'animal parce que c'est passionnant et je voudrais bien en fait parler de ces projets au Brésil parce que ici en Amérique latine nous avons aussi ce besoin de repenser nos rapports avec les animaux à tout l'instant de repenser nos rapports avec notre propre animalité et en pensant surtout à notre ancestralité nous pouvons dire qui est une ancestralité d'indigène nous pouvons dire nous avons toujours un rapport très proche avec la nature et avec les autres animaux donc je voudrais bien parler de ces projets en portugais pour que les personnes puissent vraiment les connaître et peut-être après Hugo Lila peut traduire très rapidement en anglais donc pour que tout le monde entende très rapidement ce que Nathalie nous expliquait sur le animal début elle parle que ce projet il est en fait il est un projet pluridisciplinaire qui envoie littérature qui envoie art et qui envoie aussi beaucoup de pesquisa et qui ont pour l'objectif l'objectif on peut dire l'objectif l'objectif et au même temps problematiser les différentes subjetividades animaux ou c'est tirer l'animal de cette sphère du objet l'objectif l'objectif est que tem várias influências, a gente pode dizer assim, filosóficas, ela fala sobretudo aqui do Derrida e dessa necessidade justamente de trabalhar com as imagens plurais dos animais e de não reduzi-los, e essa é uma ideia que ela trouxe do Derrida, de não reduzi-los a uma única, enfim, a gente pode dizer a um grupo que acaba os objetificando e que não é capaz de trabalhar com, de entender e de compreender toda a riqueza que perpassa a vida animal. E uma outra coisa que eu achei muito interessante também, assim, infelizmente eu não vou conseguir traduzir ponto por ponto do que a Nathalie nos falou, mas uma coisa que eu acho muito interessante também é que ela tenta resgatar ou ao mesmo tempo compreender, a gente pode dizer assim, o aspecto da nossa própria animalidade, afirmar a nossa própria animalidade, e ela fala inclusive que esse conceito animal humano ele vem sendo cada vez mais utilizado, mas que ele ainda precisa ganhar um espaço. Ela nos explicou dos chamados que a Animal de Rua funciona, então ela funciona por chamados específicos, chamados editoriais, ela nos explicou alguns deles, até agora tiveram três chamados diferentes. O primeiro chamado, ele estava pensando nas geografias dos animais, e ali é uma tentativa, na verdade, de entender o território da animalidade, quem são esses animais, onde estão esses animais, e pensando sempre tanto nos animais selvagens quanto nos animais domésticos. E ela fala também que desse chamado a gente teve aqui alguns contribuintes, algumas pessoas que contribuíram com esse chamado, e que foram então publicadas, ela fala da Elisabeth Bouchot, do Richard Tourcé, e que nesse chamado em questão, ela estava pensando, então, numa experimentação possível e visual da geografia dos animais. Existe, então, além desse chamado, um segundo chamado, que ela fala que é um jogo de palavras, na verdade, aqui, bípede ou não bípede, que questiona mais especificamente a morfologia dos animais, e que tenta entender, a gente pode dizer assim, todo o universo que perpassa as diferenças e as semelhanças internais humanos e não humanos. E nós tivemos, por fim, um último chamado, do qual participou a Lila e o Florian, que se chama La Moita, esse chamado, a gente traduziu para o português como Umbando, mas ela fala que tem aqui um jogo de palavras, na verdade, envolvido nesse chamado, que remete, na verdade, à matilha, à alcateia, na verdade, dos lobos, e, por outro lado, ao motim. É isso que o francês resgata, nessa palavra. Eu não sei se a gente conseguiu resgatar bem na nossa escolha pela tradução Umbando, mas eu acho que tem um pouco essa pegada também de uma revolta envolvida e, ao mesmo tempo, dessa constituição animalesca ou animal de uma grupalidade específica. E ela fala que, nesse La Moita, nesse terceiro chamado, quem participou, então, foi o Florian, e a Lila, o Florian, com o seu texto Umbando, e a Lila, com o texto chamado A Sentença. Então, basicamente, é isso. Eu sinto muito quando consegui traduzir tudo, mas talvez a gente possa pedir esse texto mais tarde para a Nathalie para que a gente o disponibilize no site. Eu acho que seria uma boa ideia. E, Nathalie, eu tentaria de traduzir muito rápido em português, mas eu acho que, se você quiser, você pode nos enviar esse texto ou mesmo o esquema de seu texto para que nós possamos nos enviar disponíveis sobre nosso site. E mesmo nos enviar os titres de cada publicação de L'Animal de Boa, porque nós podemos também nos enviar disponíveis sobre nosso site com uma imagem de cada obra. e, de certa forma, nós podemos começar a fazer uma espécie de publicidade aqui, de nosso lado, no Brasil, na América Latina. Eu acho que é muito importante. Obrigada, Nathalie. Lila? Yes, I can say a few words in English, but it's going to be very quick because I didn't take, I haven't taken any notes while Nathalie was speaking, so I have to remember what she said and she said plenty of super interesting things. So, actually, yes, Nathalie is a founder of kind of a research project gathering mostly writers and coming especially from philosophy, from visual arts and literature as well. And there is at the center of this project the idea of the subjectivity of the animal, the idea that an animal can be reduced to its species. So, the idea that an animal should be approached as an individual and as its own subjectivity, its own like effects and so on. actually, Nathalie proposed three calls for projects, three calls for texts. The first one was dedicated to animal geographies with this idea that with two main ideas, the idea that the geography, the territory between human and animals is split. So, we have to negotiate perpetually this territory. And the idea that regarding geography, this conceptual idea that we have other way to access to animality and to the subjectivity of animality, such as in the text of Elizabeth Bouchot, within the main character, which is an autistic character, finally gets involved into intercourses with animals, which is a way for him to find a way to express himself as well. because of the fact he is rejected from his family and from humanity. So, he finds different ways, different paths to express himself and to be in touch with other animals. The second call for projects was called bipeds on the biped, with this idea that the morphology of the animal definitely influences the way we, the way the animal and the way the human animal live and experiences his territory. yes. And the last call for project was called the packs with in French how do we say anyway Hugo, como que a gente diz jogo de palavras em inglês? What? Yes, with a play on words, yes, saying on the one hand the packs, so with this idea of plenty of humans or of animals belonging to these packs and on the other hand the idea of a riot so the idea that the packs can lead to a certain form of riots so yes that's all I guess sorry non c'est parfait c'est parfait Lila ça fait partie de ce type de rencontres les contrôles c'est partie aussi parce qu'on essaie de traduire donc c'est toujours difficile mais on va rendre disponible le texte de Nathalie sur notre site pour que les personnes puissent y accéder et regarder toutes les différentes publications d'Animal des books c'est très spécial une maison d'édition très spécial et enfin je sais pas si je pense qu'après nous pouvons poser des questions à Nathalie et maintenant nous pouvons passer à la lecture nous pouvons dire poétique parce que ce sont des écrivains et l'écrivaine qui vont nous lire les textes les nouvelles donc je ne sais pas si tu veux commencer Lila ou si Florian préfère commencer c'est comme vous voulez comme Florian préfère vas Lila je t'en prie tu as la parole donc à toi l'honneur ok oui dis-moi que tu donc je traduirai simplement donc nous allons passer maintenant à la leitura poétique des textes que foram publicados na Animal Debut né nesse terceiro chamado que é o chamado do bando a gente pode dizer assim e a gente tá aqui tentando formar o nosso próprio bando né com animais humanos é muito interessante porque tem uma relação com o nosso último encontro também o da revolta isso é muito legal e a gente vai então só para todo mundo saber que estes textos a Lilá vai começar lendo o texto dela que se chama A Sentença o texto da Lilá está disponível aqui em português no nosso chat é só clicar no link que vocês já vão cair lá no site além disso o texto o texto do Florian também está disponível tá e no caso da Florence que está aqui que fala inglês a gente tem uma tradução muito breve feita no Google tradutor para o inglês destes textos é Hugo eu não sei se você quiser falar em inglês também que a gente vai dar em seja agora a leitura com o texto da Lilá explicar rapidamente tudo isso por favor seu telefone seu microfone está desligado deixa eu só te falar uma coisa Cassiana eu acho que quem entrou depois no chat não tem acesso aos links que você tinha colocado aos textos porque foi isso que aconteceu com a Florence achei bom você colocar de novo em português aí e é para quem porventura e inglês também é eu queria também lembrar que como o evento é se alguém tiver em português eu não sei eu não conheço todos os nomes aqui mas aquilo que a gente conversou como esse evento está ligado também a Unifesp e a UFPR é um evento também acadêmico quem precisa de certificado mandar e-mail para a gente depois enfim é right and yeah so especially for Florence which is our native English speaker present in the moment but so we're gonna now going to the reading of Lila's text and which is on the chat should there be any other person here I cannot imagine by the names but any other English speaking person here just get the text which is on the chat it's available when we put this on YouTube will probably probably be on the description a link to the text also right now as we told Florence before it's a rough translation we did it with Google translator because we did not have the time to do it but we promise to provide you better ones when it gets uploaded into YouTube and also these texts are published already right what's the French name which ones which one where your texts are published what's the French the pack the pack it was in the edition of Animal Debu called Ubando in Portuguese The Pack so Florian and Lilá publicaram nessa chamada da editora but so it is published already I wanted to know the French if there was people would say in French in French it La muerte on dit in French I don't know La muerte and the text of Florian called La Muerte and Dalila called La Santance in Francis you just don't and they're both already published in this yeah that's what I wanted to make clear people can find I think we can even provide the link to the later on the description when it goes to YouTube provide where people can find the original published material anyway that's it so Lilá will start reading the text and then we'll open to questions right sorry 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 first Lilá will read her text then Florian will read his text after those two text then we'll open to questions Yeah I will present so Lilá I will present Lilá very quickly so I will present Lilá in Portuguese Lilá she is part of our project Cosmopolíticas she was the who started to perspectivate this project together with me and then we entered and we are creating this grande rede Lilá is doutoranda in sociology pela Escola de Estudos Superiores em Sociencias Sociais publica novelas em revistas literárias anti capitalista feminista e trabalha no quadro de sua tese os efeitos de uma intervenção do eu na literatura contemporânea produzida por escritores seus efeitos em termos de agência de poder de destruição de atribuições de gênero seu trabalho de escrita é mais radical trata-se para ela de destituir os poderes parentais judiciários estatais médicos de embaralhá-los de prejudicá-los por meio de uma linguagem e de uma narrativa naive e crua como a violência imposta a todas aquelas e aqueles que não estão preparadas para ela Hugo se quiser apresentar Lilá em inglês e daí a gente segue para a leitura ok so Milá is a doctor student in sociology at EHESS translating as the School of Higher Studies and Social Sciences she publishes novels in literary magazines she's an anti-capitalist feminist she works within the framework of her thesis the effects of an intervention of the eye in contemporary literature produced by female writers its effects in terms of agency of the power to destroy gender attributions her writing work is more radical for her it is about destituting powers parental judicial state medical ones shuffling them hurting them through naive and raw language and narrative such as the violence imposed on all those who are not prepared for it sorry one more note as Cassiana said Lila is also head of this project Cosmopolitics in fact Lila and Cassiana have started this project together with the first cycle being the revolt one you can find it on YouTube and they've welcomed me to be part of it for which I'm very thankful that's it thank Lila thank Lila so you can start if you want of of I'll read a text entitled La Sentence Une arène de gens qu'on ne sait plus où mettre tellement il y en a tellement qu'ils se marchent dessus du tout venant du Charles Monson à la boulangère qui fait des croissants beurrés qui sentent si bon le matin du psychiatre en chef de Saint-Anne à mes propres cousins et puis même les enfants du quartier de mon école tous entassés dans une arène que plus tard on me dira qu'il s'agissait du tribunal ligoté j'ai les pieds qui ne peuvent me faire avancer ni reculer j'ai les mains au dessus de la tête et des messieurs avec des perruques bouclées me déshabillent de haut en bas on me porte un miroir que je jure devant la cour et devant moi-même de ne dire que la vérité et rien que la vérité je le jure ou plutôt je le bafouille je le ravale parce que mes lèvres sont également ligotées qui suis-je pour jurer le grand monsieur tout gras affulé d'une toque qui me fait rire si tenter que je le puisse entre mes lèvres qui ne peuvent pas s'ouvrir en tout cas rige à l'intérieur de moi n'apprécie guère mon insolence il tape fort sur mes doigts avec son maillet aussi démesuré que lui mais encore faut-il que tout le monde le voit bien la foule de tous ces gens que je connais maintenant de très près se met à se taire un premier monsieur que je n'avais pas remarqué parce qu'il est tout petit et que je ne peux guère me tourner s'approche près de mon oreille pour que je l'entende bien je crois qu'il va me confier un secret silencieux mais en fait il se met à hurler si fort que mon oreille en finit par tomber la foule éclate d'un rire unanime et tonitruant la tête du juge sourit aussi lui je le vois bien parce qu'il me fait face et il tape à nouveau sur mes doigts pour faire taire la salle décidément dissipée une main s'extirpe de la foule qui ramasse mon oreille et se met à la manger en vertu en vertu de l'article 405 alinéa 3 du code de la propriété physique infantile et considérant la jurisprudence de la cour d'assises de Paris dans quelle mesure considérez-vous avoir pris part à des actes de violence envers la nature propre de votre sexe le monsieur qui m'a fait tomber l'oreille me secoue pour que je réponde mais je ne puis point en vertu de l'article 405 alinéa 3 du code de la propriété physique infantile et considérant la jurisprudence de la cour d'assises de Paris dans quelle mesure considérez-vous avoir pris part à des actes de violence envers la nature propre de votre sexe assène-t-il je hoche la tête pour dire que non la foule est à nouveau secouée par l'hystérie railleuse le manier me tombe une énième fois sur les doigts mademoiselle soyons sérieux quelques instants vous voulez bien il s'agirait dorénavant d'arrêter de se moquer du monde vous avez pris part en votre âme et conscience à des actes que cette cour n'est en rien prête à entendre j'ai ici une liste et il déroule en effet une liste qui me tombe sur la tête et jusqu'à mes pieds derrière laquelle je me sens un peu confortable d'être cachée qui recense l'ensemble de vos obscènes collaborations nous savons tout mademoiselle nous le savons et vous le savez également il guette ma réaction mais comme il ne me voit pas il s'agace et range sa liste la foule s'impatiente et je le sens bien parce que quelqu'un dans mon dos me fait des pichenettes le monsieur qui m'a crié dans les pot-tympans se met à parler pour moi comme s'il allait prendre ma défense votre honneur mademoiselle ici présente reconnaît les faits qui lui sont reprochés et elle tient à manifester devant vous et devant cette cour ses plus profonds et ses plus sincères regrets elle mène dorénavant une vie tout à fait digne de notre république elle n'a d'ailleurs plus collaboré à ses odieux actes depuis plusieurs années ce qui n'est pas rien j'entends maître mais avez-vous la preuve de ce que vous avancez ? la foule s'esclafe de plus belle et la boulangère crache un énorme boulard beurré qui dégouline sur mon visage votre honneur si vous le permettez j'en ai effectivement la preuve et j'aimerais qu'on m'apporte ici docteur Genoux qui voudra bien procéder à l'opération docteur Genoux arrive sur une chaise second empire portée par deux colosses à tête de singe pendant que le juge se hisse tout au-dessus de moi l'avocat m'allonge et la foule se penche et se pousse pour entrevoir la scène le silence est palpable alors docteur Genoux écarte peu élégamment mes cuisses et se met à fouiller mes lèvres imberbes cherchant je ne sais quoi mais je trouve la sensation somme toute assez agréable tant et si bien que je me mets à pissoter sur ses doigts il poursuit sa fouille clinique sort un spéculum en inox le déplie au maximum mais semble déçu de ne pas trouver ce qu'il cherche le juge est pendu à ses mains le docteur demande qu'on lui apporte l'ensemble de son matériel et ouvre son immense boîte à outils de laquelle il sort entre autres des aiguilles des compresses un marteau et un sécateur il tremble un peu lors de l'opération se met à suer à grosses gouttes sur mon sexe et commence à désespérer de trouver quelques preuves de mon honorabilité le docteur finit par définitivement s'agacer devant mon trou béant il demande alors un aspirateur que ses assistants me font remonter du vagin jusqu'à l'osophage et qui fait un tintamard d'enfer l'aspirateur décroche ma rate je crois ainsi que ma vésicule biliaire mais rien qui ne viendrait attester que je sois innocente des faits qui me sont reprochés le docteur désormais rougeau de honte et d'acharnement se rend à l'évidence il ne pourra rien médicalement prouver il sera que la gorge enlève aspirateur écarteur et autres pinces de mon entrejambe et se retire de la cour en exquissant une brève référence de défaite en vertu de l'article 405 alinéa 3 du code de la propriété physique infantile et considérant la jurisprudence de la cour d'assises de Paris dans quelle mesure considérez-vous avoir pris part à des actes de violence envers la nature propre de votre sexe s'énerve le juge et encore une fois alors visiblement très agacé il extirpe sa grosse tête de son cou grassouillé avec un flègue me surjoué il l'allonge autant que possible avec ses mains potelées et vient la placer directement dans mon orifice il force un peu pour y entrer parce que sa tête est outrancièrement gigantesque mais que voulez-vous elle finit par s'introduire dans mon vagin qui par un effet d'appel d'air l'absorbe entièrement je le sens qui farfouille à l'intérieur de moi de façon très désordonnée et malhabile et répète sa question qui résonne depuis mon ventre article 405 propriété infantile et cour d'assises et cour d'assises violence et sexe impropre et puis il s'émousse sérieusement d'être ainsi étranglé dans mon goulet tape contre mes parois mais rien n'y fait il ressortira sans preuve de mon ingénuité si tant est qu'il ressorte toute l'assemblée commence vraiment à s'impatienter j'avoue que d'avoir le ventre bien rempli de la tête bulbeuse du juge me fait un peu rire et me procure quelques sensations qui retentissent malgré moi dans le tribunal outré à ces bruits et prises d'un empressement et d'une velléité toute populaire la foule se ru sur mon ventre et s'entasse sur moi pour m'écraser il y en a qui me bouchent les oreilles et les yeux d'autres qui m'arrachent petits et gros orteils ou me brisent un miroir sur le crâne et finalement ce seront les enfants qui auront raison de la tête du juge elle éclate sous l'effet de leurs petits pieds qui pétrissent mon ventre l'avocat essaye tant bien que mal de repousser la fouille d'assaillants pour sauver ce qu'il reste du juge mais ce faisant il se fait lui-même étouffer par les pieds des enfants et les gros seins de la boulangère j'entends autour de moi cette foule qui beuble que le macule capabilité je sens le sang noir de la tête du juge qui dégouline le long de mes cuisses je ne vois plus rien et finis par me joindre à cette foule qui voudrait la mort de ma conscience puisque mon corps ne vit déjà plus je la laisse s'emparer de moi et j'en oublie la raison d'être ce que je suis mon corps en tout cas disparaît entièrement sous la horde qui m'accable et seuls s'échappent de tout ce vacarme un minuscule ectoplasme absolument sphérique qu'un des titans à tête de singe finit par triturer nonchalamment considérant satisfait les gamins sortis victorieux du procès avec lesquels il pourra continuer à s'acoquiner je vous remercie Obrigada Merci Lila c'est enfin c'est vraiment touchant j'ai eu la chance de traduire ton texte et c'est intéressant parce que il vraiment nous bouleverse complètement et il y a un rapport très intéressant que tu essayes de construire entre l'animalité et la féminité que nous pouvons en parler après Hugo eu não sei se você quer traduzir rapidinho que eu falei que o texto da Lila é muito interessante que eu tive a chance de traduzi-lo e que ele realmente mexe conosco e que tem uma relação muito importante que ela estabelece entre animalidade e feminilidade e que a gente pode discutir isso depois falar sobretudo para Florence que às vezes ela tem interesse em discutir né está desligado seu microfone very quick note to very quick translation of what Cassiana just said especially to you Florence because we know that the subject interests you Cassiana is talking about how the obvious connection between the animality and the feminist cause is obviously a big part of Lila's texts and yeah I think that was it so obrigado Hugo a gente pode passar agora para leitura do Florian je te presenterai Florian em português très rapidement après Hugo va te presenter en anglais e on passa ta leitura então apresentando muito rapidamente o Florian o Florian ele é nasceu em 1990 no subúrbio parisiense e após os seus estudos científicos vai para Londres para ser consultor em questões internacionais ele também viaja para África e para Ásia e acaba retornando à França para trabalhar por contra própria com o intuito de consagrar tempo à literatura e a escrita além das suas paixões literárias das quais destaca Borges Kafka e Vordim joga futebol e escuta música sempre que possível Florian escreveu uma peça de teatro um romance e novelas cujos gêneros variam entre literatura realista e ficção científica recentemente sua novela de sangue frio foi finalista do concurso desafio de escrita do verão de 2019 pela Babelio As Abençoadas Libyan Neurosa 2019 La Jones Agência de 2019 também e Declaração de Guerra Os Espolis a Terra de Vivão Declaração de Guerra Contra os Espolis dos vivos de 2020 foram publicadas na webzine Reticula e Les Reliques de São Perra As Relíquias do Santo Pai também de 2020 foram publicadas nas edições Arqui Sua novela La Meurta O Bando foi publicada em 2020 pela Animal de Bu e é essa novela que ele vai ler hoje para nós aqui vocês podem encontrar a tradução do português também no nosso site então é só clicar ali para acompanhar fazer enquanto ele vai falando vocês vão acompanhando a tradução para o português e a tradução para o inglês está aqui numa forma de arquivo mas ela é uma tradução muito simples feita pelo Google tradutor e agora eu passo a palavra para o Hugo para apresentar rapidamente o Florian até o end do this event eu poder lembrar que eu devo un mute let's let's hope for the best so Florian we can't hear you you can't hear me yes we can agora sim talvez falar mais pertinho do microfone talvez as vezes o movimento can you hear me now sim ok so Florian Florian was born in 1990 in the parisian suburbs after his scientific studies he goes to London to be a consultant on international issues he travels to Africa and Asia he returns to France and works on his own in order to devote time to reading and writing in addition to his literary passions amongst which Borges Kafka and Volodin stand out he plays football listens to music whenever possible Florian wrote a play a romance novel and novels of which genres vary between realistic literature and science fiction recently his novel the sang fort in cold blood would be a translation was a finalist in the 2019 summer writing challenge contest by Babelio the the blessed I imagine is the translation the agency and declaration of war against the spoilers of the living in 2020 all these were published in the webzine reticule and les reliques de son père 2020 were published in the rq editions his novel la meute the pack as we're translating here was published in 2020 by animal de on y va je peux le faire en français peut-être alors Florian on est en 1990 en banlieue parisienne après des études scientifiques il part à Londres pour être consultant dans l'aide internationale il voyage en Afrique et en Asie rentré en France il travaille à son compte afin de consacrer du temps à la lecture et à l'écriture hormis ses passions littéraires au premier rang desquels il place Borges Kafka ou Volodine il joue au football et écoute de la musique dès qu'il peut Florian a écrit une pièce de théâtre un roman et des nouvelles dans des genres allant de la littérature réaliste à la science-fiction récemment sa nouvelle de sang-froid a été finaliste du défi d'écriture de l'été 2019 de Babelio les bienheureuses 2019 l'agence 2019 et déclaration de guerre aux spoliateurs du vivant 2020 ont été publiés dans le webzine réticule et les reliques du Saint-Père 2020 ont été publiées aux éditions Arcuiris sa nouvelle lameute est parue fin 2020 aux éditions annuelles de bouffe voilà donc Florian je pense que on peut écouter maintenant merci merci à tous merci Cassiana et Lila pour l'invitation merci aussi à Nathalie parce que sans elle on ne serait pas là tous ensemble non seulement de nous avoir édité mais de nous avoir donné l'opportunité de se rencontrer en personne avec Lila je vais arrêter de parler et vous lire la nouvelle et on pourra discuter après donc c'est la meute voilà c'est un texte assez court comme celui-là et les autres de la collection fabuleuse et opuscules je ne sais plus depuis combien de temps la meute me poursuit-elle il y a eu des soirs et des matins il y a eu des lunes pleines creuses rousses pâles il y a eu la chaleur la glace le vent violent puis doux les pluies les orages il y a eu le tremblement de terre quand était-ce en juin dernier je crois impossible de me le rappeler avec certitude je ne revois que le soleil très haut dans le ciel blanc à des hauteurs qui n'atteint qu'au softice j'ai perdu le décompte des jours que je tenais sur un vieux calendrier en carton de ceux qu'on nous vend aux portes avant les fêtes avec un morceau de charbon je tirais un trait sur le jour d'alors mon crayon de fortune était beaucoup trop gros car le charbon se taille mal et s'effrite au bout d'un an quand il m'a fallu repasser sur les jours déjà marqués j'ai essayé d'effacer les premiers traits mais je n'ai réussi qu'à les étaler encore plus j'ai trouvé plusieurs dates en appuyant trop fort sur la gomme malgré ça je n'ai pas abandonné mon calendrier un soir le 19 septembre je m'en souviens car c'est le dernier jour que j'ai marqué une tempête est venue c'était l'un de ces cyclones qu'on aurait osé imaginer sous de telles latitudes il y a encore une génération j'étais parti me baigner à la rivière et relever des pièges à lapins j'avais laissé mes affaires dans ma tente sur le plat d'un piton rocheux Spike faisait la sieste je n'étais arrivé que depuis quelques heures j'avais repéré ce piton au loin et je projetais d'y passer la nuit avant de repartir le lendemain matin à cause de la meute je ne dors jamais plus d'une nuit au même endroit je n'ai pas vu la tempête arriver je n'ai jamais su en lire les signes avant-coureurs les subtils gradients de température et de pression qui traversent l'atmosphère et auxquels la nature est sensible ces choses-là m'étaient inutiles dans ma vie d'avant j'ai toujours vécu indépendamment ou presque de la météo j'habitais en ville je travaillais dans un bureau quand je sortais c'était toujours pour me rendre en intérieur dans des restaurants des bars des clubs au cinéma au musée au supermarché on disait sortir mais on aurait dû dire re-rentrer les étés devenus brûlants les autorités appelaient à rester cloîtrés et à bien s'hydrater à ne mettre le nez dehors qu'en cas d'urgence on aurait pu bien sûr faire des autres saisons de nouveaux étés aller à la plage en novembre ouvrir les terrasses en février mais l'incongruité de cette idée je crois nous a poussé à l'ignorer jusqu'au bout nous avons continué à acheter gants et manteaux au début de l'hiver à les mettre en haut de la pile quand la température autour de la Toussaint passait pour la première fois sous la barre des 30 degrés Celsius on rangeait de nouveaux nos laines au début d'avril sans qu'ils aient servi une seule fois ce sont nos illusions collectives les imaginaires que nous avons construits qui nous ont empêché de voir la réalité en face le calendrier s'est envolé avec ma gomme mon charbon ma tente et la majeure partie de mes affaires si le cyclone ne s'était pas trouvé entre moi et la meute je suis sûr qu'elle aurait profité de cet instant de faiblesse pour me rattraper ces lignes que j'écris n'auraient pas existé ou auraient été bien différentes mes affaires sont retombées quelques kilomètres plus loin et la meute les a récupérées dans mes jumelles j'ai vu mon calendrier malmené par une petite créature quelques semaines après le passage du cyclone je reconnaîtrai mon calendrier entre mille avec ses jours barrés de noir et ses photos délavées d'animaux disparus la meute récupère tout recouvre tout reliques et objets du passé devenus inutiles elle les transforme ou les détruit elle disloque d'un coup de rein les squelettes branlant de la civilisation et en ronge les vieux os elle recycle le monde la créature triturait le carton entre ses doigts sales mélangeant la crasse du papier à celle de ses ongles elle a arraché une page et l'a fourré tout entière dans sa bouche puis est resté immobile flanqué de deux énormes bajoux mâchoire inerte telle une fidèle attendant que fonde son astille puis elle a recraché le morceau tel quel a lancé au feu le reste du calendrier et s'en est allé rejoindre son clan au départ mon chien Spike m'accompagnait c'est un abrador aimant courageux et fort ayant toujours vécu en ville nous ne savions pas faire grand chose et nous avons dû apprendre sur le tas je regardais des tutoriels de survie sur Youtube devenus les vidéos les plus populaires au dernier temps de l'électricité ma chaîne préférée était celle de Marie et Yuki Marie était une ancienne militaire qui comme moi survit seule avec son chien un berger allemand nous regardions toutes ces vidéos moi assise en tailleur sous la tente Spike la tête penchée sur mon épaule son museau collé à l'écran c'est grâce à Marie et Yuki que nous avons appris à poser des pièges à allumer du feu à récolter l'eau de pluie pour la toilette et la cuisine à conserver les abats à établir notre camp de façon à voir sans être vue puis à voiler les traces de notre séjour je me demande où ces deux-là se trouvent aujourd'hui et s'ils se sont fait rattraper par la meute j'attache Spike au crépuscule par peur qu'il s'égare et se jette sans s'en apercevoir dans la gueule de la meute je m'en veux aujourd'hui de ne pas lui avoir fait confiance à l'époque je pensais que je ne pourrais pas survivre sans lui puis un jour il a disparu je l'ai cherché partout la meute alors se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres derrière moi selon mes estimations la meute avance de front elle n'envoie pas d'éclaireur si ce n'est des nuées de corbeaux qui voltigent au-dessus d'elle en ellipse noire il est donc facile de savoir où elle se trouve je me suis laissé rattraper jusqu'à n'être plus qu'à une demi-journée de marche et j'ai tenté de le retrouver grâce à mes lunettes c'est là que j'ai aperçu la créature avec mon calendrier mais je n'ai pas vu Spike j'ai attendu le tout dernier moment pour lever mon camp je sentais presque le souffle chaud et humide de la meute sur ma nuque j'ai fini par croire que Spike avait été capturé par une chasseuse ou un chasseur solitaire comme moi aujourd'hui j'essaie de ne plus y penser la saison froide a commencé je le vois dans la clarté des matins et le bleu plus profond du ciel je me suis réveillé au milieu de la nuit le thermomètre a fait chez 18 degrés c'est la première fois depuis le début de mon voyage que nous passons sous les vins les hautes latitudes se rapprochent je dis nous passons j'ignore pourquoi je suis seul peut-être essayais-je de me rassurer de croire qu'il y a encore derrière moi une société du moins une communauté qui partage un mode de vie similaire au mien je n'en ai aucune preuve j'ai aperçu au loin une ou deux fois des êtres bipèdes de forme humanoïde je ne peux pas me résoudre à les qualifier d'humains même si d'un point de vue biologique ou devrais-je dire génétique ils l'étaient évidemment cependant leur apparence leur démarche leur comportement ne me rappelait en rien les semblables que j'avais connus ceux-là suivaient un parcours erratique presque brownien qui les menaient aléatoirement d'un point à un autre du panorama je me dis en y repensant qu'ils suivaient peut-être un instinct animal retrouvé ils avançaient courbés bras ballants jetant à tout moment des coups d'œillat gauche à droite et au-dessus de leurs épaules décharmées dès que le relief s'accidentait ou se hissait en pente légère leur silhouette s'affaissait et posant leur pomme au sol ils se mettaient à marcher à quatre pattes cédant de leurs mains épaisses pour tâter les infractuosités du terrain c'est pour ne pas leur ressembler que je continue à écrire une fois à travers mes jumelles j'ai observé l'un de Péché un homme en longs cheveux il est entré dans l'eau jusqu'aux genoux il s'est campé au milieu de la rivière j'embarquais puis penché en avant sur l'onde claire babine retroussée je voyais quasiment pendre le bout gris de sa langue je ne l'entendais pas bien sûr mais je lui imaginais pousser des gémissements de chasseurs en appétit très vite son buste a plongé dans l'onde et s'est relevé une truite serrée entre ses deux mains il a porté illico le frétillant à sa bouche et lui a arraché la tête d'un coup de dent quelques semaines plus tard en traversant son bois j'ai senti une présence derrière moi je me suis immobilisé et il a scruté les fourrés alentours je tenais fermement mon couteau qui ne me quitte jamais des feuilles ont brussé dans mon dos je me suis retourné à temps pour voir s'échapper une masse sombre entre les taillis il ne s'agissait pas d'un animal mais d'un homme je veux dire d'un être qui avait été humain c'est le plus proche que je me sois approché d'un contact il préfère m'éviter et cela me convient nous avons bien survécu jusqu'ici en restant chacun de son côté nos chemins pourtant sont identiques comme moi il migre vers le nord comme moi il fuit la meute nous préférons profiter seuls de nos derniers instants d'humanité même groupés organisés outillés je les écrirais armés nous ne ferions pas le point la meute je la nomme au singulier comme on disait la mer le ciel l'univers l'infini et toutes choses dont la nature et la mesure nous dépassent la meute est composée de centaines peut-être de milliers de meutes ou de clans eux-mêmes formés d'une multitude d'individus je devrais donc écrire les meutes c'est que les parties qui la composent bien qu'indépendantes forment un tout et qu'elles seront amenées tôt ou tard à se regrouper au sein d'une seule et même entité un clan parfois se scinde j'ai déjà assisté sur les berges d'une rivière de montagne à une telle scission plus souvent deux clans se réunissent et commencent à faire route ensemble au départ leurs membres fondant d'à part comme deux armées adverses obligées de s'associer au même étendard puis peu à peu ils se rapprochent échangent partagent copulent jusqu'à s'unir tout à fait malheureusement leur plus grande taille ne les ralentit pas au contraire leurs énergies se cumulent comme les crêtes de Devaille moi je me tiens échoué sur le rivage je m'échine à m'éloigner du bord mais je sais que mes efforts sont peine perdus il n'y a pas d'arrière-pays seulement une grève étroite balayée par les vins bientôt les derniers grains de sable seront embrutis par la meute je ne dors plus des hordes de corbeaux voltigent toute la nuit au-dessus de ma tête leur croissement ressemble au cri de la fin du monde quelques mois quelques mois avant l'effondrement les corbeaux ont envahi les villes personne ne comprenait comment leur nombre pouvait être si grand comme s'ils étaient soudain sortis des entrailles de la terre nous étions en plein été et il était devenu impossible d'ouvrir les fenêtres même la nuit à cause du volume et de la stridance de leurs cris tout a été tenté sans succès pour les chasser ils ne sont jamais partis finalement c'est nous qui avons quitté les lieux on dirait que les corbeaux sont toujours plus nombreux ils me suivent même le jour ils me harcèlent ce matin alors que je m'étais éloigné de quelques mètres pour uriner l'un d'eux a volé un petit sac de feuilles rempli de baies et un autre a conversé ma gourde d'eau je suis épuisé je ne vois pas la meute mais j'ai l'impression que je perds du terrain sur elle la meute m'a rattrapé j'ai gardé mon journal quand je relis le récit des semaines et des mois passés leur contenu me paraît comme voilé j'ai l'impression que mes souvenirs s'étirent peu à peu au profit d'une mémoire collective devrais-je dire d'une intuition collective d'un agrégat de réminiscences et d'expériences de leçons de vie que nous partageons je ne me souviens plus comment je suis arrivé ici plutôt comment ils sont arrivés je me suis réveillé en pleine nuit adossé à un enclos l'effroissement autour de moi des odeurs âcres dénoter la présence d'autres êtres quelque chose m'a frôlé j'ai sursauté c'était un chat un chartreux je crois il miaulait comme s'il essayait de me dire quelque chose je n'ai pas compris il s'est éloigné on a posé un arceau de métal sur ma tête j'ai appris plus tard que cet arceau permettait de prélever nos instincts les plus significatifs les plus utiles et de les mettre en commun avec ceux du reste de la meute bien que séparés les membres de la meute ne forment qu'une seule conscience une seule mémoire et donc un seul corps la meute assimile toutes les intelligences toutes les sensibilités qu'elle trouve sur son passage animaux et êtres humains et même dit-on bien que je n'en eusse jamais été témoin certains végétaux la meute nous accueille afin de faire grossir la masse de son être parfois quand des nouveaux venus tentent de fuir arrachent leurs arceaux ou s'en prennent à l'un des nôtres les crous menacent et le sang coule les corps des rebelles sont brûlés souvent dévorés quand j'assiste à ce spectacle des mots me traversent l'esprit par fulgurance sauvage cruel monstrueux et l'espace d'un instant je crois pouvoir me remémorer ce que ces mots signifient mais tout très vite redevient flou à distance j'observe les dents qui se démènent dans les chairs les viscères piétinés les grognements de satisfaction vorace je continue à écrire tant bien que mal mes sens comme mes souvenirs se restructurent ma vue décline du moins pendant le jour la nuit j'ai l'impression qu'elle s'aiguise à moins que ce ne soient mes autres sens qui prennent le relais mon nuit devient plus fine mon toucher plus subtil surtout au niveau des membres inférieurs je peux désormais me guider à travers une forêt uniquement à la plante de mes pieds éviter ainsi les chausses trappes les pièges il y en a encore ici et là laissés par les derniers chasseurs solitaires et les ronces la progression la plus spectaculaire est celle de mon odorat j'ai l'impression qu'une porte s'ouvre vers une nouvelle dimension du monde je peux déjà sentir la présence de mes pères et discerner l'espèce à laquelle ils appartiennent bientôt je pourrai les reconnaître chacun individuellement et même différencier la mère de ses petits il est impossible de décrire la structure de la meute elle n'est ni hiérarchique ni anarchique elle semble l'organiser naturellement j'imagine que c'est ça qu'on appelle un organisme il est tout aussi difficile de retracer sa genèse si tant est que cette tentative ait un sens certains disent que la meute était d'abord un groupe de femmes et d'hommes ayant fui la ville durant l'effondrement d'autres un troupeau d'élevage ayant forcé leurs clés pour aller trouver l'herbe plus verte des prairies septentrionales d'autres encore une horde d'animaux échappés d'un zoo que les hommes ne gardaient plus la vérité se trouve sans doute quelque part entre ces récits si un jour l'une des espèces de la meute prend le dessus sur les autres elle écrira sa propre histoire et l'imposera à tous la communication entre membres de la meute est à la fois incessante et rudimentaire bien sûr c'est avec les sapiens ce que j'échange le plus c'est ainsi que les autres espèces nous appellent et nous avons fini par adopter ce terme et moins certains d'entre eux nous parlons peu n'essayons même pas d'entretenir le maigre vocabulaire articulé qui subsiste en nous nous n'éprouvons pas de nostalgie au contraire les mous nous semblent désormais superficiels presque impongués par inclination les nouveaux individus commencent toujours par se rapprocher de leur famille génétique puis au fur et à mesure que l'être se fond dans la meute les gradients se modifient les nouvelles familiarités mais des lignes que l'on croyait rigides se meuvent et sont finalement franchies les plus anciens sapiens sont à peine reconnaissables au milieu des autres espèces j'ai trouvé mon cahier longtemps que je ne l'avais pas ouvert j'ai relu des lignes mais pas tout compris phrases compliquées mots pas certains oubliés nous progressons toujours vers le nord la meute est immense il y a beaucoup de nouveaux membres loups ours blancs on croyait qu'ils avaient disparu ils se battent entre eux au début ensuite la meute les apprivoise c'est difficile d'écrire je vais m'obliger essayer souvenirs revenus les arceaux inventés juste avant l'effondrement pour les gens pour partager des pensées entre eux et pour communiquer avec leurs animaux j'avais acheté un arceau pour Spike il marchait pas de l'armac on m'a dit technologie pas prête cerveau trop différent maintenant dans la meute elle fonctionne retrouver Spike pas reconnu oui oui vieux maintenant Spike il raconte sa vie pas enlevé il est parti exprès pour aller dans la meute il dit il m'aimait mais je le comprenais pas maintenant je le comprends sans arceau plus charbon plus écrire sol gelé impossible trouver nouveau Spike mort terre trop dure jetée à l'eau accueilli sapiens beaucoup sapiens parler mots beaucoup dire mots encore pas compris besoin arceau merci Florian c'était vraiment incroyable de te lire c'était comme si j'étais dans un film comme si j'y participais c'était vraiment incroyable je pense que je peux simplement traduire très rapidement en portugais ce que je viens de dire então j'ai vu l'écite florian que l'eau c'est très d'accès l'eau 老ian porque há de lá Cassiana was just talking about how it was a pleasure for her to translate Florian's text to the Portuguese because it's like vivid images, like being part of the thing and I'm going to extend my compliment in saying that it's so good for us because we have to read in philosophy, we're always apart from literature and having the pleasure to come in contact with good literature because it's always like you always have to read what's on your research or what not every step that you have little step that you can take out of it, it's a risky one because if the literature is not good you just wasted your time and it's exactly the opposite case here, it was a very good pleasure very vivid as she put it imagery very nice reading, thank you for that Cassiana we are in philosophy, so I don't know if I have really all the things we can say theory for to make a question, a great question about the literature but 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 first I would like to ask Natalie if 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 you there is a relationship between this initiative the project animal debout and an attitude we can say decolonial if 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 there is a relationship between animal and these discussions that are very contemporary of the decolonial and we can say we can say decolonial that is part today of the contemporary we can say what is the relationship between talking about animals talking about animalism and decolonial or decolonialism I don't know how to put it in Hugo if you want to translate very quickly the question She was to Natalie this question I'm just confirming the audio Yes Yeah, Cassiana just started with a question about the relation that the publishing has in my debut which of which Natalie is will speak of what's the connection between the interest of animal debout and the decolonial thought contemporary decolonial thought and she asked Natalie to talk a little about it Nathalie, if you want Yes Yes Of course Thank you for this question enthousiasmant I think the project animal debout has started by the desire to open the cage really it is a kind of an 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 e l'histoire pode ser enfermante o recito pode ser enfermante a forma de raconter o outro pode ser enfermante é o primeiro ponto que eu verrei e como eu disse tudo à l'heure na minha apresentação quando eu me interessava à l'histoire das relações antropozoologicas eu obviamente estudi a história das eus das primeiras ménagerias que foram criadas por os princes pois que foi primeiro um divertimento princípio e das rois de l'Europe que era procurando nas terras de Afrika de qual se se divertir de qual mostrar seu poder sa puissance economica sa puissance des royalties e dos empires e então eu fui me interessava de ler la genese de ces parques zoologiques e de considerar que um pouco partout do mundo finalmente eles nos contem a mesma história que é que é de l'Occident que regarde uma certa forma de orient e que se posiciona devant la cage e que met derrière la cage o que é censa representar o exotismo então o projeto vai questionner também essa notion de exotismo então é um 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 muito forte que eu que eu com a pensada decolonial e e e eu acho que hoje hoje pode-se que l'animal les animaux n'avaient pas été encore pensé como des êtres à décoloniser e que parce que voilà ils ont pu on n'en n'était pas encore là j'ai envie de dire e que peut-être de plus en plus on en est là parce que on se rend compte aussi des incidences qu'il y a à faire mal vivre les autres êtres vivants et que finalement perturbations dans l'économie humaine et dans l'écologie du coup peut-être qu'aujourd'hui on se dit les animaux aussi sont à décoloniser et d'abord dans le langage voilà d'où peut-être un intérêt pour la littérature et la philosophie qui vont faire ce travail de mise en mouvement des concepts et des représentations et qui vont nous offrir moi je vais être attentive voilà à accompagner des textes et puis comme je le disais aussi peut-être d'autres formes de création qui vont nous proposer des alternatives au récit qui était jusque-là posé voilà ce que je peux dire merci merci donc a Nathalie fala que tem uma relação muito estreita assim entre a proposta da animal de bu e e pensamento decolonial de decolonial e que a iniciativa da animal de bu eu esqueci de falar no início mas ela começou justamente com essa tentativa de perceber na verdade ela vem dessa percepção dos animais aprisionados nos geológicos aprisionados sobretudo por príncipes e por reis que os capturavam na África em vista dessa a gente pode dizer assim desse lazer e dessa percepção né ou dessa desse divertimento a gente pode dizer né com exotismo e com aquilo que é exótico e que sim né na medida em que animal de bu ela tenta justamente colocar à frente estes que foram aprisionados ela está assim em relação com o pensamento decolonial e que isso diz respeito também a embaralhar a gente pode dizer assim essas fronteiras entre aqueles que aprisionam e aqueles que são aprisionados até mesmo no que diz respeito à história entre por um lado ocidente e oriente né que no oriente então os exóticos seriam aqueles que estariam do lado da prisão e que se aprisiona tudo aquilo que não é o si mesmo a gente pode dizer assim é e ela fala que infelizmente ela acha que os animais eles ainda são seres decolonizados são seres colonizados então a gente ainda está num processo de descolonização a gente pode dizer dos animais e que a animal de bu ela entra justamente para isso né e que ela sabe que essa colonização dos animais ela faz parte né de toda de todo um processo econômico e ao mesmo tempo social e que descolonizá-los é também perturbar estas estruturas basicamente é isso que a Nathalie nos explica Hugo eu não sei se você quer traduzir muito rapidamente para a gente passar para as próximas questões eu eu acho que eu acho melhor eu acho que é Nathalie Jorges explicou a que para ela existe paralelismo entre decolonial studies e decolonial thoughts regarding older ethnicities and the fact of decolonial 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 the animals she started by especially she started by studying the story of zoos and the idea that most of the time emperors used to put in cages animals so they can show to others their power and the power they have among other spaces and other animals and put an animal behind the cages is a way to consider the animal as something exotic such as it could be the case in for other ethnicities so there is the same look and the same objectification of the animal and of other ethnicities so yes but for Natalie there is this strong idea that regarding animals the the decolonial was not totally fought yet so there is something to there is a path to draw yes that's all se sentir à lese, porque senão vamos continuar simplesmente a discutir. Então, eu não sei, Hugo, se você quer colocar uma questão também agora. Está o microfone, Hugo. Oh, Deus. Being a caveman. So, first of all, for anyone who wants to pose a question or is open. If not, please just let us know in the chat if you want to make a question. If not, we'll just keep going, so please interrupt us if you want to. Cassie, eu estou tranquila por enquanto. Você pode, se você já tiver algo em mente, na hora que eu não tiver mais perguntas, eu tenho uma ou outra aqui, sim. Ok? En fait, j'ai encore et bon, j'ai uma questão mais general. Como você vê o rapport entre animalismo e feminismo dans o teu texto? E uma outra questão mais específica que é que é uma questão de curiosidade. Porquê? Mas, isso concerne realmente a primeira versão que eu li. Porquê lixa ele é sortida listo? Porquê lixa ele é sortida? Bom, então eu acabo de perguntar para a Lilá, são duas questões muito gerais e muito no âmbito da curiosidade. Uma geral que é como a Lilá percebe a relação entre animalismo e feminismo no texto dela, na novela. E a outra diz respeito a... Porque, assim, eu tive a chance de ler esse texto antes dele ser publicado e a Lilá publicou uma versão menor. E no texto anterior tinha uma figura muito importante ao meu ver que era do gato. Daí eu pergunto por que o gato saiu de cena. Basicamente é isso. Então, só para começar a conversa, Hugo, não sei se você quer traduzir rapidinho. Sim, é apenas as coisas internas aqui. Isso é o que está acontecendo. Cassiana teve acesso a uma versão do texto em que havia um cat. E o cat foi tirado da foto. Então, essa é a pergunta. É uma loucura aqui. E também, ela lhe 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 Se você quiser, depois que você responde em francês, se você quiser fazer uma versão de isso em inglês, eu acho que é insensível. Obrigada. Em relação à animalismo e feminismo, eu acho que não tenho necessário o bagagem para responder a essa questão de uma forma muito acelera. En revanche, o que eu posso dizer, fazendo a meta-analyse de o que eu mesmo escrevi, o que eu posso dizer, é que, efetivamente, há essa espécie de primeiro degré do personagem, que vive tudo sem ter forcément acesso aos codes e normas sociais em vigueur. O personagem principal, que fala ao jogo, subiu sem compreender exatamente o que se passa, ou sem compreender o que se passa, mas sem compreender o objetivo de toda essa operação. Então, há uma forma, também, de objectificação total de a pessoa, de a pessoa, de a pequena filha, que é o personagem principal de esse recito. Então, com a ideia que podemos manipular a manipular, de fazer entrar tudo um monte de objetos no corpo para estudar, de cortar partes de seu corpo, para encontrar as respostas. com esse ponto muito desumanizante com relação a essa pequena que fala ao jogo então eu penso que lá, há algo que a atratado ao feminismo com a ideia que as mulheres são possedadas de seu corpo são guardadas como objetos, à propriamente falar e das objetos que, por exemplo, vão ser escutados do o o o o o o o o inox que vão ser escutados sem considerar o individualidade o êtres vivos que há e lá, há mais forte razão que c'est uma mulher e um filho com essa ideia que não pode haver uma consciência a propriamente falar porque a gente que é a uma mulher e um filho que não tem forcê-me de consciência e de subjectividade e em isso, eu penso que a gente pode se aproximar do animalismo e de uma perspectiva animalista das coisas então, eu vou fazer isso em inglês so, um, uh, yes there is this parallelism between, uh, animalism and feminismo due to the fact that, um, the fact of, um, due to the fact the little girl in the, in the, in the story is objectified so, she's, um, she's, um, yes, she's touched she's, like, even, um, how can I say that? Sorry she's, um, um, yeah, she's considered as an object and never considered as someone who has a subjectivity was someone was something to say because at the very beginning of the story uh, her lips her lips are, uh, closed so, she's not considered as, uh, as a human being to a certain extent um, so, yes this is the main parallelism we can make between, uh, feminism and animalism and with also this question in feminism uh, of, uh of the, the main issue of the subjectivity of, uh, the fem- the, 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 the the female of the, the women and the girls and, uh, the idea that, uh, the girls and the women are deprived from their, uh, subjectivity and, uh, considered as objects yes sorry um, et pour répondre à ta deuxième question um, alors à vrai dire je, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais fait et Cassiana m'avait beaucoup aidée pour ça j'avais fait une série de textes en fait dans la même dans la même veine on va dire et l'un d'entre eux qui n'était pas donc la sentence qui est un autre qui s'appelle maladies infantiles euh, effectivement il y avait un chat et donc c'est dans maladies infantiles qu'il y a l'histoire du chat avant l'histoire de l'enfant et aussi où il y a des histoires de cannibalisme entre humains euh, qui donc je pense que maladies infantiles va encore plus loin euh, parce qu'en fait bon l'histoire l'enjeu principal du récit c'est euh, une 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 petite fille en fait toujours euh, qui, qui vit dans un petit village euh, et en fait avec son père ils ont un délire c'est euh, de de manger les autres enfants en fait euh, et c'est un délire voilà, ça paraît tout à fait naturel et normal en fait dans la manière dont dont la socialisation de l'enfant se fait, voilà et donc en fait ils décident de manger les autres enfants comme geste un peu anarchiste en comparant les goûts qu'ont les différents enfants euh, quels goûts ils ont en fonction de leurs origines ethniques, en fonction euh, voilà, bon de leur religion des choses comme ça et euh, la petite fille décide enfin au bout d'un moment ils sont ils sont à cours d'enfants dans le village et la petite fille décide de 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 se cuisiner elle-même en fait pour pouvoir savoir quel goût elle a et pour euh, pour que euh pour euh, pour euh, pour faire goûter aussi à son papa et à d'autres tout un tas d'autres convives pour savoir quel goût ça a en fait une petite fille euh, et voilà et donc dans ce texte-là maladie infantile qui va très loin en fait je pense et que j'ai un peu honte je dois dire de de, enfin j'ai honte je sais qu'il va très très loin et que enfin sur 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 des questions hyper euh, voilà qui sont hyper anticonformiste c'est très anticonformiste comme texte euh, et du coup je j'ai pas forcément osé l'envoyer à d'autres personnes qu'à toi, qu'à Siana ou à des gens un peu fous euh, mais mais voilà et donc effectivement au début de ce texte il y a toute un toute une partie sur euh, sur et ça c'est vrai en fait c'était dans quand j'étais petite il y avait un un vieux monsieur dans mon village euh, d'enfance qui en fait euh, avait tout le temps des chats chez lui donc c'était une grande passion il avait tout le temps des chats chez lui mais à la fois il avait ses chats et en même temps il désespérait du fait que ses chats bah fassent tout le temps des petits quoi et donc il finissait par crouler sous les chats euh, parce qu'il y en avait tellement et il les alimentait et en même temps il n'en pouvait plus de tout de tous les petits qui naissaient et donc il s'était mis en tête de commencer à aller à les tuer en fait un par un les petits donc dès qu'il naissait en fait il les tuait pour essayer de réguler ce cet écosystème de chats complètement dérégulé qui s'était installé chez lui euh et donc moi je me rappelle de cette maison pleine de chats et donc il nous avait enfin il m'avait expliqué avec une copine à moi et je devais avoir à l'époque 6-7 ans et il m'avait expliqué comment on faisait pour tuer des chats en fait tout simplement en le mettant sur la paume de la main euh allongé enfin allongé euh le ventre contre la paume de la main et en les retournant d'un coup sec par terre et que ça ça permettait de les faire mourir et donc j'ironise un peu là-dessus euh voilà comme si c'était quelque chose de tout à fait normal et de la vie courante que de d'écraser d'écraser des chatons euh et voilà et dans un autre texte je me demande si ce si ce si ce si ce monsieur a pas fini par se faire dévorer par tous les chats qu'il a pas réussi à écraser au fur et à mesure voilà bon euh donc ce c'était pas dans ce texte-là alors là je sais pas comment je vais résumer tout ça en anglais so the story of the cat was part of another text um with the main plot the main story of a little girl once again uh who start to 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 eat other children with her father um such as in a way that it appears to be normal to be to be something totally like usual to eat other children and uh to to a certain point uh it occurs that there is normal children to to eat uh in the village so she has to find uh to find a way to to carry on eating so she decides to to cook herself so she decides to to try to eat herself in order to get to know what she tastes uh and at the very beginning of this um this text uh there is a little story which which is a true story actually uh which happened to me when I was a little girl of 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 a man who who at the same time used to 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 welcome a lot of cats within his house and was totally overwhelmed by uh all the little baby cats the the kittens um who used to born every day so he decided he started to to so what was paradoxical is that he carried on uh feeding the cats but at the same time he started to 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 kill the kittens and he has he had sorry a very special way to 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 kill the kittens which was totally cruel uh he just like put uh the kitten in his hand and just uh yes crashed crashed the kitten on the floor uh so it was awful and he just like told me that I was six years old and he told me that just as it was normal like yes so uh and I just and I just like um question that and question the fact that it was like yes paradox paradox taken in it was taken in this paradox between uh carry on feeding the cats and killing the kittens because it was overwhelmed by this invasion of cats so it was very very funny to a certain extent for me to explore this story thank you a doença infantil e nesse recit o gato realmente aparece e ele tem um papel muito fundamental e nesse recit também aparece mais uma vez nessa narrativa é a perspectiva de uma menina e nessa narrativa ela trabalha na verdade ela profunda um pouco mais a ideia do canibalismo que já aparece no texto a sentença e o que ela coloca em questão é uma certa normalidade que existia nesses atos canibais porque essa criança essa menininha e o pai dela eles se alimentavam de outras crianças na verdade faziam refeições com outras de outras crianças para sentir o gosto é como se fosse sentir o gosto da diferença e chega um ponto em que essa menina cozinha ela mesma para sentir o próprio gosto e os gatos eles aparecem na história estabelecendo essa relação entre a criança e o gato e a Lila falou que de fato isso que ela nos conta sobre os gatos o gato foi uma figura importante para ela na infância porque tinha um senhor que morava perto da casa dela que tinha muitos gatos e ele alimentava sempre esses gatos e ele não conseguiu dar conta de e ele matava os gatos ele começou a matar os gatos e ele jogava o gato em direção ao chão nos pequenos gatinhos os filhotes de gatos e os matava e a Lila explicou em relação ao animalismo e feminismo que de fato tem uma relação que ela ela não tem ainda assim que ela não consegue fazer essa autoanálise em relação ao texto dela mas basicamente se trata da objetificação dos corpos femininos e do fato de uma pessoa estar sendo completamente invadida sem respeito à sua vontade ela percebe nesse processo de desindividualização uma relação entre as lutas feministas e as lutas animalistas então basicamente é isso que a Lila nos explica Obrigado Lila Eu gostaria de te poser uma outra questão e depois vamos a Florian mas eu gostaria saber se você acha que o cannibalismo em seus textos é uma forma de afirmer nossa própria animalidade é a que é a função do cannibalismo em seus textos porque é realmente interessante e há uma aprox podemos dizer brasilianos porque estamos falando muito de nossa própria literatura do cannibalismo se pensar enfim diz que há uma literatura canibala no Brasil com os escrevam do modernismo então eu gostaria de saber qual é a função do cannibalismo em textos em textos então eu acabei de perguntar para Lila qual é a função do cannibalismo nos textos dela porque eu disse que tem uma pegada bem brasileira a gente pode dizer assim porque a gente tem a nossa literatura canibal também e se o cannibalismo ele seria uma maneira de afirmar na verdade a nossa própria animalidade Shannon Então Cassiane perguntou Lila para falar um mais e elaborar sobre o canibalismo do texto e ela traily a parálegra aqui no Brasil temos essa canibalismo literatura e é algo importante of uh the imagery that's important and um yeah i think yes and and whether or not the the cannibalism uh aspect is a way of affirming our uh our own animal our own animal side right um uh so that my wife is on the dessus it's not something that for me is evident in fact well really it's con to say but uh so in fact I question that at the end of the civilization where there is a rapport in certain ethnies and in certain civilizations in the occurrence uh du cannibalism qui est une forme de d'honneur fait alors je j'ai plus en tête exactement de dans quelle dans quelle civilisation c'est ça a été cultive à cultiver mais il y avait cette idée que c'était un non c'était un honneur fait d'incorporer par exemple un étranger de manger un étranger c'était quelque part s'approprier une partie de ce qu'il était et c'était lui rendre honneur finalement donc le cannibalisme enfin le le fait d'être cannibaliste ou non n'est pas non pas que je fasse l'apologie du cannibalisme pas du tout mais c'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout quelque chose qui est qui est le fait de pas être cannibale n'est pas quelque chose de naturel je pense c'est quelque chose qui est construit socialement en tout cas qui peut être interrogé dans cette perspective là de la construction sociale et de nos de nos de nos sociétés contemporaine et donc pourquoi est ce qu'on ne se mange pas les uns les autres voilà comme pourquoi est ce qu'on s'habille c'est la même chose pour moi en tout cas et donc du coup il n'y a pas je mets sur un pied d'égalité le fait effectivement de manger et je ne dis pas pour autant végétarienne et vegan mais je 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 ne serais pas plus ça ne me questionnerait pas plus disons de manger encore une fois du jambon que si on me présentait un morceau de la cuisse de ma collègue de travail sur un plateau en fait voilà je me poserais les mêmes question en fait c'est cool c'est vraiment cool je ne sais pas si tu veux traduire très rapidement en anglais Lila c'est que tu veux dire yes at the core of my approach of cannibalism is this notion of civilization so for me it is the idea that if we are not cannibalist if we don't eat each other other humans it is due to the fact that it is a social norm so in all those civilizations uh they used to eat uh strangers for example in order to 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 incorporate a part of uh of a stranger to 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 incorporate the 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 person in the clan in uh yes so it is not totally natural for me not to be uh cannibalists uh it is just a question of questioning that um the fact that uh for me i put uh to uh to to the same level of questioning uh the fact of eating pork of eating beef and eating my neighbor my uh my neighbor for example um i have to question myself when i engage into such uh consumption so yes that's all that's interesting i think that you are really going to find out we can say that we can say that in the movement anthropophages brasilian which is this movement literary very interesting and that you think a little bit of this way also it is not of course it is a kind of one for the cannibalism but the cannibalism it allows us to modify the perspectives that are too humanist and to put in question our actual limits and the values in the same time the values of civilisation and civilisation of our society so i think that you will be loved my mas há um texto que se chama O Manifesto Anthropofage, que é muito interessante, e que vem da literatura. Todos esses movimentos vêm da literatura. E, ao mesmo tempo, em afirmar nossa ancestralidade, porque, por exemplo, os indianos tupinambas, eles eram caníbales. Então, em afirmar nossa própria ancestralidade, nós somos capazes também de transgressar as limites de uma condição colonizada, nós podemos dizer, e, ao mesmo tempo, criar nossa própria identidade. Então, esse movimento, ele é realmente importante para a identidade brasileira. Então, é muito interessante. Há um relacionamento entre o sexo que você pensa do caníbalismo e essa tendência, nós podemos dizer, esse movimento brasileiro, que é um movimento libertaire, em mesmo tempo. Então, eu acabei de dizer para a Lilá, a Lilá, ela nos explicou, basicamente, que ela não é pelo canibalismo, mas o que ela faz aqui é uma inversão de perspectivas, pensando no canibalismo, uma inversão de perspectivas que nos permite colocar em questão essa nossa tendência demasiado humana. E o que ela tenta mostrar, ela não entende, na verdade, por que as pessoas consomem os animais e não poderiam, por exemplo, consumir os animais humanos. Então, é uma inversão perspectivística que acontece aqui. E eu falei para a Lilá que existe uma relação muito interessante entre isso que ela propõe e o movimento antropofágico no Brasil, esse movimento literário, filosófico, que vai muito nesse sentido também, a gente pode dizer. Eu não conheço a fundo, mas esse movimento, ele foi importante para essas modificações de perspectivas e, ao mesmo tempo, para uma espécie de transgressão de um status colonizado e vai muito na linha de um resgate de nossas ancestralidades. Eu falei de estupinambás, por exemplo, que eram canivais. Então, é mais ou menos isso que a gente discutiu aqui. Eu não sei se você quiser perguntar uma pergunta também. Você pode aproveitar desse momento, eu não sei. Eu já me perguntava para Florian durante uma outra reunião. Então, eu te deixo talvez, Cassiane, lhe adresse suas perguntas. Ok. Então, Florian, eu gostei muito da novela. eu acho que quando há um relacionamento entre um chão e um homem. É um pouco bêta, mas isso faz parte também de minhas experiências animalistas, podemos dizer, porque eu comecei a realmente pensar aos animais a partir de essas experiências, em português, de proteção dos animais, porque nós temos muitos de chãos errados no Brasil, então eles são sempre marginalizados. Então, eu gostaria de saber, primeiro, qual é a importância do Spike em esta novela, e se trata também de uma experiência própria ou específica que você tenta colocar lá. E, em outro, eu não sei, mas ele se trata de uma distopia, podemos dizer, e se essa distopia, a, de você, uma dimensão nihilista, porque nós sentimos que há todo um jogo entre uma perspectiva civilizadora, de um lado e da outra, a vida sauvada. Mas, em mesmo tempo, nós nos sentimos um pouco, e, em mesmo tempo, nós não temos uma alternativa para a liberdade, se eu bem compreendi, e mesmo a moeda, ela se tornou também, podemos dizer, um mecanismo de capturação. É como eu já comprei, eu não sei se eu sou correta, mas eu gostaria de saber, então, como você pensa, se essa distopia há uma dimensão nihilista, e o papel, vamos dizer, de Spike, a importância de Spike. Eu traduzi em português, e depois você pode responder. Ok. Então, eu perguntei, eu falei que eu sempre fico muito tocada quando tem uma história, tem a relação entre o humano e o cachorro, porque isso faz parte da minha própria vivência. A Nailane está lá, é uma amiga minha, que me ensinou também muito a amar os animais, isso é interessante, como a gente é coafetado, a gente aprende a amar os animais, e, às vezes, outras pessoas são muito importantes para esse movimento, e eu perguntei qual é a função do Spike, então, a importância do Spike na novela do Florian, e, por outro lado, eu perguntei a dimensão, na verdade, dessa distopia que o Florian nos apresenta, porque, às vezes, a gente tem a impressão que o bando, ele é uma alternativa libertadora, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente um pouco oprimido pelo próprio bando, então, tem esse jogo entre civilização e vida selvagem, e, nesse jogo, às vezes, a gente se sente oprimido e não sabe como sair, na verdade, disso tudo. Eu vim de dizer que é interessante, porque essa novela me touchou também, e que há um rapport de co-affecção, em relação ao amor que a gente tem por animais, porque há lá uma amiga que é também uma pessoa animalista, como podemos dizer, que faz parte de todos esses movimentos no Brasil, e ela me deu, em fato, a amigar os animais, é ela que me deu, e é interessante, e ela me disse que ela foi realmente touchada por essa novela, então, é interessante como isso toucha os animais, para dizer, a uma dust? – – – – os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, então não havia o direito de ter alimento. Eu, eu teria muito a vontade de ter alimento, quando eu era criança. Mas eu tenho uma amica que tinha um chão que se chama Spike, que era também um labrador. Ela teve muitas dificuldades quando ela era criança. Ela perdeu seu pai, ela teve coisas muito difíceis, e seu chão é devenu seu melhor amigo. Ela foi muito importante para ela. Quando ela foi mortada, foi muito difícil. Eu acho que há uma referência a esse chão que eu também conheço. Para reliar isso ao texto, no entanto, o chão, para muitos de pessoas hoje, é um relacionamento com o mundo vivante, o mais sério, o mais nichtirecto e mais familiar. Com o animais, porque o chão é justamente, não apenas um relacionamento, mas geniticamente entre o homem e o animal. É algo que é fascinante com o chão, pois ele foi um lão que foi tomada, e a conhecido, mas conhecemos todas as histórias de chão. mas é um híbrido à la fois do mundo sauvado e do mundo humano então esse link na história é esse link que é feito entre a civilização e o mundo sauvado e é claro, é esse chão que part d'abord, que crêa o déclic porque é ele que rejoint a meuta e em fato eu penso que quando os chãos deviam dans a meuta, quando os chãos deviam sauvados, c'est déjà fini os humanos, eles restam mais os humanos que a les rejoint tem esse aspect lá que é os chãos como um pouco os chãos de esse mundo de esse passage de um mundo a outro e para responder a tua deuxième question o nilis é um termo que é um pouco que é um pouco, que é um pouco que é um milhista mas eu vei tudo a fait o que tu veux dizer sobre sobre essa absence apparente de choix entre um e um mundo um a um mundo sauvagem onde é completamente dependente de esta enorme entidade da meuta onde há que é um milhista que é um milhista que é um milhista que é um milhista moderno post-moderno é importância de l'égo é importância de individu e dans o mundo sauvagem l'égo é a redéfinido eu acho que todo o individuo o concept mesmo de individuo é a redéfinido e os liens entre individu e o collectivo são não não o que o que o o que o o o o mundo, em fato, de homens. E, assim, eu queria, um pouco, interroger esse coto sauvagem, sem l'utopiser. Você pode ver como uma distopia, isso que não me engano, mas eu tento de ser realista. Realista, eu não sei nada, é só uma tentativa literária. Mas eu acho que, parfois, eu li também, eu não sou muito filosofa, mas eu me interesse também a alguns livros, que são de ficção ou mais filosofia. Nathalie, a sido Baptiste Morisot, que é um pouco, ela não é na França, mas que é queira também, essas coisas, e eu acho que, parfois, e eu não a ideia de Morisot. Não é uma crítica de Morisot. Eu acho que, parfois, há uma ideia de avisa. Finalmente, o que a gente vê no animal, que fica algo romântico, que fica... Então, são sempre animais... São tais animais muito muito, como eu disse, como o animal, como eu disse, como o lout, eu não sei... o lion, mas o reino animal, ele é muito mais grande, há muitos animais que são talvez muito interessantes, os vers de terra são interessantes, há um dos autores de animais de bão, que é algo sobre os tardigrades, que são esses pequenos animais, quase microscopes, tudo isso para dizer que eu acho que são quase bucolas, eu não sei se é indiférente de esse mot em português, mas eu queria simplesmente ter essa reflexão de forma realista, e ver também o que isso implica, porque o que me faz peur hoje, é que eu me disse que talvez vamos ir para mais 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 em mesmo tempo, ele é claro sobre o que isso quer dizer, e é bem, em fato, é bem em absoluto, mas o animal, o mundo vivante, o mundo sauvage, ele tem essas particularidades também, ainda mais eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, que eu não sei o mundo sauvage, eu não sei o mundo sauvage, mas o que foi interessante, a partir de essa disparição de l'indivídu, de l'ego e ver que o mundo sauvage, não é o jardim da edel, não é todo mundo, com muitas lutas de poder, também é a dificuldade ao dia, e é a vida, é bem, ainda mais não é, e é isso que eu sou parto, mas é por isso que a meute chega à la fin, porque é um collectivo, e talvez não há de solução, talvez não há de solução, talvez não há de solução, para encontrar formas de conservar nosso ego post-moderno, dentro de um mundo sauvage, é possível, mas, é isso, é isso, é isso, um pouco, a reflexão, eu posso tentar fazer isso em inglês, se você quiser, eu posso tentar, eu vou tentar. Ok, para responder a sua pergunta, Cristiano, a primeira pergunta sobre o cachorro, eu nunca tive um cachorro, em casa, eu nunca tive um cachorro, porque, mesmo um cachorro, eu tive um goldfish, mas eles são diferentes, então eu nunca tive um cachorro, porque minha mãe era um nanny, e nós não tínhamos um cachorro, porque todos os cachorros, e todos os cachorros, e todos os cachorros e crianças, e todos os cachorros e crianças, então eu tive, eu estava grátis sem um cachorro, e eu gostaria de ter um cachorro, mas eu conheço um cachorro, e um dos meus bestiores, ela tinha um cachorro, que era um cachorro, e claro, a spike de a história directly comes from this dog, e ele foi muito importante para ela, ele foi o meu família, ele foi o seu bestiante, porque ela fez hardships at some point of the life when she was young and he was really important and the dog for me is kind of bridge between the civilization between the modern the human life and the wild life because well because it's an animal but in the meantime is it's also uh is also halfway through uh the two worlds because um it's been partly created and customized by humans and he's also very you know everyone says like dogs are best friends of 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 man of mankind of so um he has this sort of uh two sides uh uh and dogs at the moment in the in the story when spike the dog sort of goes um uh goes to the other side goes to the wildlife is 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 goes behind the mirror is is the tipping point of the story actually and you realize it later when when the story progresses and then at the very end of the story the narrator she learns from spike himself that uh he joined the the pack willingly and that's a sort of uh a very very small twist if you want because uh it's it gives some uh unavoidability to 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 the story because the dog is this yeah when the dog become wild i think it's going to be the end of uh the civilization i mean that's at least how i see it in the story uh so this dog is this middle point between between humans and wildlife and that's very second question um i wouldn't necessarily say that it's it's a nearly story um um i'm it's a dystopia in a certain way it's also a utopia i try i try to write it as something that's neither one nor the other because um but something that tries to be um maybe realistic uh although i don't know anything about uh about it it's just uh it's just a literal um literally attempt at at it um but um i didn't want to show a version of uh of the nature of of the animals that is too um uh i don't know too cosmetic or too romanticized uh i wanted to uh to think about what would mean uh for the ego for us as individuals uh the disappearance of of the modern life and the fact that i think at the very beginning of history and prehistory uh the ego the individuals were not as important right and and as our society grew as our modern modernity grew especially modernity uh ego became something very inflated very big and and we started seeing ourselves as as individuals more than than anything and as groups of individuals and i don't think that it can it can stay as it is if we uh if we had to go back to a more uh to a wider state something that is closer to nature i think the 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 ego and the uh individuality they have to be put into question and that was um because the collective yeah collectivity is much more important uh i think in among animals and i i wanted to question this basically so not necessarily as something negative or something that is a trap but just as a uh as true alternative and as a different as a post ego if i can say it sounds pretentious with your post ego society or something like that so that was what i wanted to uh to express uh in the moment thank you thank you florian so very quickly i will tell you what florian said he said he said that he in relation to spike he never had a dog he never had a animal of estimation because a mãe dele sempre foi cuidou de crianças então tem toda essa questão a de que o animal ele às vezes traz doença e tem alergia e tal ele nunca teve a chance de ter um animal de estimação mas ele adoraria ter um partido um e o spike na verdade ele faz remissão a um a um cachorro que era de uma amiga dele e que foi né que se tornou num momento muito difícil da vida dela o melhor amigo dela né então ele conheceu muito bem o spike e ele trouxe né sob a influência dessa relação o spike para história e o spike ele ele representa justamente uma espécie de híbrido entre o mundo civilizado e a vida selvagem é porque os cachorros eles enfim passam por todo esse processo de domesticação e então basicamente é isso né o spike ele é alguém que que escolhe estar na vida selvagem embora ele tenha sido já civilizado e ele é meio que o declique para para essa para para esse despertar né no seu tutor a gente pode dizer então existe uma relação de coafetação entre o spike e o seu tutor é por outro lado é sobre a pergunta que eu fiz se seria ou não uma distopia e se ela seria uma distopia nilista porque a gente percebe que há todo esse jogo entre mundo civilizado e mundo selvagem mas que não há necessariamente uma saída o que o Florian nos explica que ele não necessariamente quis escrever uma utopia ou uma distopia mas que ele quis ser o mais realista possível e que ele não quis também romantizar o mundo selvagem como uma alternativa para essa sociedade que a gente vive né para a nossa sociedade sociedade pós-moderna sociedade egóica e narcisista então não é que o mundo selvagem seja necessariamente uma alternativa uma alternativa e uma alternativa fácil mas o mundo selvagem ele tem suas próprias regras né e e e tem seus jogos de poderes e que é isso que ele tentou também mostrar né nessa história e sobretudo mostrar que no mundo selvagem a gente tem uma possibilidade de pensar mais no âmbito do coletivo e que talvez a entrada né para o bando seja uma reorganização um desaparecimento do indivíduo e do ego né desse ego pós-moderna e isso é interessante porque ele é a a disparição de légo enfim uma reorganização de légo ou de lá de l'indivíduo e que nós podemos dizer mas a disparição de légo isso não significa que ele é a disparição da vontade e é realmente interessante porque nós podemos associar a vontade e a légo dentro desse mundo pós-moderna e impôs a nossa própria vontade e impôs a nosso próprio ego e é interessante de ver esse exercício lá onde a vontade ela se exerce mas sem o ego narcisista nós podemos dizer sim, você tem razão Cassiana e também sem o langagem, o langagem é hoje uma expressão de légo e como a vontade pode se exprimir à travers, enfim, sem o langagem, isso fazia também parte dos questionnamentos em verdade, isso não significa que todo livre-arbitro disparaçado, isso não significa que a persona disparaçado, mas é tudo à fait o que você disse com uma interrogação também então o que eu acabo de dizer para o Florian é que é interessante que existe um desaparecimento uma reorganização do ego nessa ida até ao bando, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que há um desaparecimento da vontade e ele fala que isso passa pela própria questão da linguagem, né? como expressar, na verdade, como expressar uma vontade sem a linguagem ou como expressar uma vontade sem a imposição deste ego na linguagem e ele diz que de fato, né? na história, nessa alternativa, a gente pode dizer assim a persona não desaparece, isso é, a vontade não desaparece, né? eu não sei, Hugo, se você quer traduzir bem rapidinho para a Florence mas é isso que a gente falou muito pontualmente é, o seu microfone está desligado, Hugo então, Leon, talvez você gostaria de dar uma rápida em inglês, uh, uh, summary of what you just said for, uh, Florence yes, um, so, um, Cassina said that, um, 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 the, 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 the disappearance of, of, uh, the ego doesn't necessarily mean, uh, the disappearance of, uh, of self, of, of willingness and of, uh, free will, uh, which I, uh, agreed with and I was saying also adding that, uh, there is, uh, uh, um, a work also on, on the language and the language is, is related to, to these, um, uh, questions in the sense that, uh, there can be free will I mean, the, the language today, you know, society is mostly used to express, uh, uh, the wills of our ego but, um, if, what happens if the language disappears and, and what does, does it mean for our, our free will and, um, um, what I try to, to show, uh, in, in, uh, in Lambert is that there can be, I mean, what, there can be a free will uh, it's just, it just takes another form it can be in a more collective way in a more shared way, um, with other beings so, it, it's very hard to say what it is but, the, the, yeah, just, this doesn't mean the disappearance of language and the disappearance of, of ego as it is uh, doesn't necessarily mean the disappearance of, of free will so, it's kind of, um, as you suggested, question Merci, Florian Eh, eu não sei se alguém tem uma questão por favor, se vocês tiverem questões é só abrir o microfone porque, se não, acho que eu vou fazer uma última questão pra Nathalie e, e aí a gente, enfim eu tenho várias questões pra colocar na verdade, pro Florian, pra Adila pra Nathalie também, mas, eh se não, a gente passa pra enfim, a gente encerra a nossa sessão pra não ficar muito tarde também eh, alguém tem uma questão eh, Hugo, não sei se você quer colocar isso em inglês só pra todo mundo entender Nathalie we're approaching the end and, uh, so, we, we've already breached we already went past uh, 12.30 I think we had thought that this would be the end so, uh, should anyone have a question, please do not worry there's still time for a last one if not, uh, I think Cassiana has, uh, a final one for Nathalie which I would like to ask Nathalie also to make a very short comment, if possible only along with the question that Cassiana will pose to her whether she feels whether you feel Nathalie that, um, the market is more interested in animal issues and this kind of thing because we hear this I don't know how much of it is only fashion how much of it is only, you know uh, flavor of the week or if or if you feel that there are commercial institutional openings finally making the conversation a little about animals a little bit more important uh just to just to make clear what I mean if I enter a university today and I make a joke about women a stupid sexist joke I will thank God uh I will I will be uh in a way uh I'm not sure what's the best word but I I mean punished it would be frowned upon if I make a racist joke I will be frowned upon thank God if there is a God thank this being uh but the same doesn't apply to animals if I make an animal joke it will be okay yeah if I say that I want if I make a rape joke it's preposterous and again I think this is correct if I make a slavery joke it will be preposterous and I think again this is awesome that that we've come to this point but if I make a joke about torturing animals I will get a laugh maybe unless if it's about dogs so this is what I'm saying do you feel being on the market on the publishing market do you feel that the conversation is serious this is my part you can answer you can listen to Cassiana's question too maybe answer both of them together do not worry about answering mine now and if someone else has a question please just write on the chat box and we will give you the word also please so Cassiana não só para explicar rapidinho o que o Hugo falou ele perguntou em que medida a Natalia viu o interesse do mercado em relação a questão animalista na verdade é isso que ele pergunta muito rapidamente ele fala que não existe ainda a gente pode dizer assim uma legitimação dessa nossa questão política que são os animais na qual nós estamos incluídos porque também somos animais então ele pergunta isso a Nathalie e o que eu vou perguntar para a Nathalie é em que medida a gente se lançar nessa iniciativa de uma editora animalista é também se lançar um pouco na linha do que o Florian falou numa tentativa de reorganizar a relação entre o ego e a linguagem e também a gente pode dizer assim se trata de uma empreitada anti-narcissista basicamente que eu vou perguntar para a Nathalie bom se lançar se lançar nos podemos dizer em todo o caso na questão da questão do langagem foi uma sorte de spéculação, de se dizer em fato um animal que passa de uma certa forma na foria, que deixa de marcar, de signos por que não poderia considerar que isso seria um poema, por exemplo e eu trouvendo isso muito bonito, evidentemente ela brodou essa ideia e ela mesmo, quando ela faz essa conferência, ela empresta um pouco a forma do conto e então eu me disse, é talvez também considerar que o idioma não é que o que se passa entre uma majuscula e um ponto mas que há outras formas de se expressar e que talvez nós, nós, estamos muito evanguados face a esses idiomas que não são esses dos, em fato então, isso seria talvez uma maneira de dizer que nós não somos os únicos criadores do idioma, há muitos outros evidentemente o idioma, para mim, é que é o outil principal de existência e então, nós não somos os outros, os seres a existência e que isso rejoint um pouco o que eu disse sobre o que eu disse sobre o léthólogo Jakob von Uxul a questão de l'univers de cada espécie que é um universo em sua é que o linguagem ou a significação o fato de signar para mim, para mim, é um pouco o léthólogo léthólogo de léthólogo então, isso seria uma resposta para a questão e para a questão que é uma blague eu não sei a nossa finitude e o fato de essa disciplina que podem talvez se dessinar des récits que não sejam não mais normativos ou enfermados eu não sei o que me interessa ao nível de léthólogo é de colocar em diálogo as praticas as expérimentações diferentes mas, em todo caso eu diriai para terminar que isso não me entende que isso met tanto tempo para vir como um assunto sério porque lá, em minhas recherches récemmente eu liava uma reflexão de um filosofo americano que se chama Arthur Lovejoy e que dizia que um dos conceitos mais um dos um dos mais um dos mais um dos influentes da pensão ocidental é o da grande chaîne de letras eu não sei se vocês já entendem falar que vem de Aristote e que foi depois transmiss através da pensão médiéval e até hoje até hoje de arte etc que foi uma forma de hiérarchização dos seres vivos em dizendo Aristote com a escala naturae havia feito um esquema do vivão com a escala do vivão com a escala dos seres mais um dos mais um dos terra aos caíus aos plantes com a escala com a escala de meubles de se exprimir essa arrogância e começar a perceber que existem outras formas de se exprimir outras formas linguísticas de expressão ela fala que ela estava ouvindo uma palestra da Vanciane de Bré que é uma filósofa delga que influencia bastante a gente aqui também no Brasil sobre essa questão do animalismo e que ela diz que por que não por exemplo as pegadas que um animal deixa na floresta não podem ser consideradas uma história não podem ser consideradas literatura não podem ser consideradas linguagem então é isso que a Nathalie basicamente nos fala e que no caso do animal de bur de fato tem toda essa tendência antinarcisista a gente pode dizer assim que está vinculada a uma noção maior de humanismo e que ela tenta mostrar como em cada história e com cada autor que ela traz e autora que os animais têm um universo próprio e que esse universo na própria no caso dos animais ele é um universo múltiplo então basicamente é isso e para a questão do Hugo ela fala que de fato pode ser que realmente é um assunto que está na moda e que ela acha que vai demorar muito para a gente chegar nesse estatuto pensando numa legitimidade interseccional dos problemas aqui levantados entre animalismo racismo sexismo enfim feminismo então de fato a nossa causa vai demorar um tempo ainda para essa causa ganhar uma proporção mas que a gente tem que perceber que existem pessoas muito sérias trabalhando nesses assuntos e que não se trata simplesmente de um modismo e que infelizmente a gente tem que na verdade confrontar toda uma tradição hierárquica que colocava o animal abaixo do humano uma tradição que é a gente pode dizer assim aristotélica ela fala da grande cadeia aristotélica essa divisão entre o Deus o homem os animais as plantas e os outros entes a gente pode dizer assim então na verdade é um trabalho muito difícil de fato e para ganhar legitimidade o movimento animalista isso vai demorar um certo tempo mas que ela já viu algumas saídas muito interessantes ela fala de um jurista norte-americano que já pensa em traçar que já está lutando para que os animais ganhem por exemplo o estatuto de pessoa dentro da lei e que eles comecem então a ser vistos como animais que sentem e ganhem uma outra possam ser até mesmo defendidos essa questão e eu acho que aqui no Brasil eu não tenho certeza mas eu acho que eles ainda são relegados a esse estatuto de objeto não sei se aqui a gente já conseguiu ganhar nisso não me recordo Hugo, você quer traduzir rapidinho o que a Nathalie falou para o inglês? deixa eu ver aqui o teu microfone qual é o nome da belga que você disse? Vanceanne de Prey escreve no chat que eu não vou saber pronunciar isso então sim sendo extremamente rápida porque há muito para afirmar mas essencialmente Cassiane tinha perguntado Nathalie sobre o aspecto linguagem aspect do thing e acho que Nathalie queria dizer que a expressão foi arrogância do word o animal do voo vai contra essa arrogância do word tentando mostrar outras formas de comunicar outras 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 que a linguagem normativa driven uma então ela cita essa escala de belgium no idea how to pronounce this correctly but an example that this person gives Florence is telling me here in the chat that she already knows the work of this woman and she gives the example of an animal sat in footprints on a forest this would be a form of communication of course so that's the, let's say the mission statement of the BOOP publishing to try to go against this normative word arrogant driven way of communication and also about the question I posed to her about her expectations about how does she feel that the market receives the the animal let's say cause for lack of a better word she says it's still incipient of course I was not hoping for a very a very enthusiastic because that's how I feel I think I agree with Natalie she says it's still kind of this fashionable thing to do nowadays to say that you worry about but it's but important work has been done on the other hand so there is reason to be hopeful she cited the name of a law a person who works with the law I'm not sure whether it's a lawyer or a judge in the United States what's the name of the American Natalie? Stephen Wise Stephen Wise and he's already trying to put thank you Stephen Wise she wrote the name on the chat and he tries to put animals in the same condition as human as far as law goes if I understood it correctly the same status as far as law goes so there is important work being done and still not where still far from where we want to go she evoked the Aristotelian class let's say species division yeah so she mentions that we're going against of course she's more than right millennia of of tradition traditions and traditions traditions over traditions with set humankind above animals and it's a tough one to go against she's also written here the name Rattling the Cage is the name of his work so yeah that's it thank you thank you I don't know but I think we really need to define our science I have a lot of questions more to Florian because there is a dimension cinématographique of the novel and I would well know what are the influences because there is something even with the with the corbeaux and all that but we can continue ok Florian yes go no if you want to talk very quickly so if there is really an influence cinématographique we can say yes definitely she is not necessarily conscious I 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 de pessoas que ficam diferente, eu não sei, porque eu não sei, mas eu não sei, mas eu muito visível, vamos dizer, então, há talvez esse aspect-lá, eu não posso não citar um filme em particular, tu parlais de Oiseu de Discog, eu não vi, eu tenho amigos que me falaram de The Lobster, você sabe, ele tem uma cena à a fim, enfim, não à a fim, mas a 20ª moitié, eles estão no lugar e tudo isso, que eu, sim, isso poderia fazer parte, por exemplo, mas eu não fui especialmente marcado por a 2ª parte do filme, é a 1ª que me marcou muito, então, mais uma vez, se há uma influência, eu diria que ela é inconsciente, talvez, rapidamente em inglês, bem, eu não sei, 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 eu assisti a lot de filmes quando eu era um aluno, eu assisti a tempo, eu assisti mais um dia a dia, e em vários, não só, eu sempre dos diferentes técnicos, eles estão em feitiços neles, para o mundo tradicional, então eu estava, eu estava começando a escrever, então eu acho que talvez tenha sido um padrões de todas as disciplinas, talvez, não veja pensando em que isso, mas é inconsciente e eu não vou dar a referência à qualquer filme que me inspiraiu de I cannot think of one You mentioned the birds from Inchcock I know why Because of the ravens But I haven't watched it This being said It's something I didn't say in French But now I'm thinking of it Recently there have been A few movies Usually quite bad From word is done Netflix etc I know post apocalyptic stuff In woods These ones that I didn't see I mean people basically It's not horror movies But it's like really post-apo Kind of things The one with Sandra Bullock for instance I don't know if you've seen this one Well there have been this series of movies Like very similar And I haven't seen all of them I've seen maybe a couple of them Because they're so similar to each other And they're usually not very good quality movies But definitely there is this Kind of I don't know For some reason being lost in the wood Is fashionable That's probably unconsciously related To a lot of people realizing That it's going to be a fate If we don't Improve on a number of aspects But yeah So it probably belongs to a wider Kind of imaginary Around These things The lobster as well A friend of mine Directly Linked Lambert To the lobster Which I reckon is a good Parallel Though I Can't really remember The forest part of the lobster I was more I love the first part In the sort of hospital That's kind of Yeah Very weird And That's very Lila Kind of things I would say Like It does Does sound like A lot like Your Universe You know From The other stories You were talking about Kind of Disturbing But yeah Anyway Just to respond To your Question There's definitely A cinematographic Influence But not Of a specific movie That's probably More unconscious Florian Então eu perguntei Foi a última Questão Só para Porque eu não sei Se eu vou rever De volta Florian Então eu quero fazer Todas as questões Possíveis Se tem uma influência Cinematográfica No trabalho dele E ele falou Que sim Que ele assistia Quase um filme Por dia Quando ele começou A escrever Então de fato O trabalho dele É muito visual E eu falei Se teria uma influência Do Hitchcock Porque tem uma parte Que lembra muito Os pássaros Do Hitchcock Na novela Ele falou que Se há uma influência Ela é inconsciente E mesmo dos outros filmes Também é inconsciente Porque Não é Ele nem viu ainda Os pássaros do Hitchcock Então Mas ele entendeu O porquê Dessa referência E ele falou Que é uma influência Importante Mas que também É um pouco inconsciente E isso foi O filme The Lobster Ele não lembra Ao certo as partes Do filme Mas ele acha Que há aí Uma influência Nesse Nessa novela Em específico Nessa novela Mas de modo geral Ele é bastante Cinematográfico A gente pode dizer assim Realmente Então Nessa novela Então eu sei que é um pouco bizarro, mas isso funciona E eu te agradeço Obrigada Florian, obrigada Nathalie Obrigada Lila por essa bella apresentação, exposição Eu sou realmente ameaçada porque isso é um sujeito que me toca personalmente os animais, a animalidade e eu sou realmente ameaçada Eu acabo de agradecer então a todos e todas pelas intervenções Falei que eu estou muito feliz porque essa questão da animalidade me toca pessoalmente Então foi demais escutar todo mundo Foi realmente incrível Foi excelente A Nay também fala ali A Florence também deixou uma bela mensagem para nós E eu falei também que é um pouco bizarro tudo isso da gente falar em diferentes línguas mas que é uma experimentação também uma experimentação decolonial em que a gente pensou nisso juntos Fica um pouco mais cansativo mas ao mesmo tempo a gente consegue quebrar certas barreiras da língua e certas barreiras cartográficas mesmo Então é isso, muito obrigada Lila, eu não sei se você quiser falar e eu fui um animal também Então, enfim Obrigado, obrigada 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 se alguém precisa de certificado, além das pessoas apresentando, claro, mas para as pessoas que estão ouvindo, você pode deixar um e-mail. Quem precisar de certificado, lembrando, só deixar um e-mail, mandar um e-mail para a gente ali. E acho que é isso. Obrigado de novo. Eu estou feliz de ver que você é saudável, Lila. E obrigado por começar esse projeto com Castellana. É muito importante. E obrigado por me apoiar. É um prazer. Obrigado, obrigado a todos e a todas. Então, vamos nos encontrar. Cette après-midi, au Brésil, pour entendre Alexandre Navarro e Felipe Durante. Então, eu acabo de dizer que a gente vai se encontrar aqui depois do almoço no Brasil, né, para escutar Alexandre Navarro e o Felipe Durante, que vão nos falar sobre uma perspectiva animalista, mas anti-especista. Merci. Merci beaucoup. Merci a todos. Merci. Bye-bye. 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 Abertura